O que é isso? Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Will Magrô E aí rapaziada, boa noite, boa noite Brasileira Graças a Deus pai, boa noite galera do Facebook Me dá meu celular aí mãe por favor Obrigado Obrigado, tá muito bom Dê meu celular aí mãe por favor Meu celular E aí galera, boa noite mano Fala com a lenda rapaziada, qual é a boa? Oi, tem alguém aí testando? 1, 2, 3 magão gostoso 1, 2, 3 magão melhor do mundo E aí Mila, boa noite Fala Rodrigo, fala Mila, fala Matheus Silva E aí João Pedro, fala Gésio, fala David, boa noite Beleza Eagle, fala João Pedro Bora Bill, bora Matheus, bora Alain, bora Vinícius, bora Anderson E aí Bianca, boa noite Tranquila? E aí Eagle, fala tranquilo mano, fala Rodrigo, tranquilo pai E aí Michel, fala João Silva, boa noite, bora Anderson, bora Vinícius Estão dizendo que voltou meu parceiro, vai voltar na verdade E aí Francisco, fala Diego, fala Michel Boa noite, boa noite, fala Eagle Moreira Fala Francisco Muniz Tem alguma conta pra vender? Mano, eu tô querendo comprar uma conta, cara E aí Ricardo, fala Michel, fala João, fala Silvia Helena Maravilhosa Boa noite, minha lindona Como é que você tá? Um beijão pra você, minha querida Cadê o Begote? Begote tá sumido Nunca mais eu vi o Begotezinho, mano Begote alegrava minhas noites Nunca mais apareceu na live Eu, eu, fala Luiz, fala Iron, fala Alisson Boa noite, meus maravilhosos Fala Bruno, fala Cleide Mar Sim, graças a Deus, pai Boa noite, galera Sejam bem-vindos aí, mano Quem tá chegando agora Puder deixar aquele likezão aí pra fortalecer, pai E aí, meu céu Fala com a lenda, meu céu Meu céu, o bagulho tá doido aqui, meu pai E aí, ó, bê, ó, bê, ó É o meu são, a perlão E aí, meu são, bora, meu são, bora, meu são Ó o cara aqui, meu são Ai Ai, que isso? Tacaria 3-3-3 parado aqui Não entendeu nada Magão já deu, ele é um capaço Vai em paz, vai em paz, meu parceiro E aí Opa Que que é isso? Coco, bala, gelo na cara do seu inimigo Não tem jeito Magão, ó, Prime, não dá Fala Ricardo, fala Diego, fala Alain Fala comigo, mano Volta os emuladores Será que eles vão desmanir as contas? Deus te ouça, irmão Nossa senhora, do fundo do meu coração Deus te ouça, mano Tudo que eu queria era a minha continha de volta, mano Era tudo que eu queria era a minha continha de volta, meu parceiro Era tudo que eu queria aqui nesse jogo, mano Jogar uma ranqueadazinha Anota aí que nós vai ser campeão Pode rir, mas não desacredita, não Eu consigo E aí, Diego, fala comigo, mano Tranquilo? Fala com a boa Fala, Robert Boa noite, Narciso e Oliveira Boa noite, Patrícia E aí, lindona Boa noite, fala com a lenda, mano Como é que você tá? Belezinha Rapaziada, compartilha a live aí pra ajudar, galera Na moral Quem tá chegando agora Compartilha aí Ajuda o magão Crescendo aqui no Facebook diariamente Ajuda nós aí a crescer aqui diariamente Ai Oxe Afrodite quer me ruxar de carro, tropa Vê se... Ó, tô valendo nada, mano Afrodite, mano Me ruxando Nossa senhora Magão Já pulou botando três Que que é isso? A agressividade total Olha só, magão Já botou mais quatro Que que é essa? É muita mira É muita mira Vocês não entenderiam, mano É muita mira do homem Mais gostoso do planeta Valeu, Bianca Barbosa Valeu, Wellington Valeu, Tatiana e Silva Obrigado por compartilhar a live, mano Agradeço Muitas, muitas graças Minhas lindas Valeu, galera Tamo junto, mano Quem puder aí compartilhar a live Ajuda muito, hein, velho Olha lá, Bianca Barbosa Fazendo a boa aí do compartilhamento Deixa eu ver quem mais Quem mais? Abraão compartilhou, mano Tamo junto Alessandra compartilhou Patrícia Robert Igor Bianca Silva Matheus Obrigado, meus compartilhadores A galera que tá fazendo a live crescer, mano Tamo junto Muito obrigado Bora que bora, pai Aqui, magão Pulo, botou Tentou puxar o capa Não conseguiu Vai Bota a cara Vai, neném Bota a cara, neném Vai, profissional Eita, bugou tudo aqui Meu Deus do céu O que é isso, cara? Nossa senhora Que que é isso? Ih Ô, cobala Gelo na cara Do inimigo Mano, não Tá dando hoje pros caras, hein Copadre Deu um drop aqui, meu irmão Bora, bora Valeu, Aleph Valeu, Aleph Jéssica Valeu, Milção Valeu, Claude Cleidmar Valeu, Lucas Gabriel Ai Calica Tem um cara aqui em cima Metendo um bala, mano Mano, tem um cara aqui em cima Metendo um bala aqui, rapaziada Vamos ruxar ele logo, mano O cara tá achando o que? Olha ele lá Eu, hein O cara aqui, mano Zézinho do açougue aqui Atirando no cara lá embaixo Tentando papar a minha aqui, ô, cara Hã? Tô valendo nada É isso mesmo? Valeu, Johnny Maravilhoso Johnny Maravilhoso Johnny E aí, Tatiana Salve, Rafael Fala Vague Não fala Não fala Restrito Alves Bora 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 Olha Dungeon Vai morrer de novo Eu nunca morri pra Dungeon, meu parceiro Quem morre pra Dungeon, olha 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 É verdade Nunca morri pra Dungeon, galera Quem já morreu pra Dungeon, aí digita um, mano Fake news Qual é o seu emulador e a versão 4.240? Oxi, meu gelo não sai não, né? Anota aí que nós vai ser campeão Nossa, meu Deus Mano Isso é Regis Vazou 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 Muita mira Muita mira Do magão Aqui ao vivo Na cara Do seu inimigo Que isso Não tem condições Muita mira Fala, Wellington Morreu Tá granado Você, eu, motoco Ei Vem de bocão Não, rapaz Vem de bocão Não Joãozinho Da padaria Tá de sacanagem Gêmeo, parceiro Zezinho Do açougue Ih, caramba Nossa Nossa senhora Ei Esses botequinhos aqui Tá Tá sendo oprimido, mano Tá dando nem graça E aí, Kaique Fala, João Pedro Fala, Jonathan Galera Tem alguém na live aí pela primeira vez? Alguém aí, família Na live pela primeira vez? Tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Valeu, Léo Ó, o Léo Chegou compartilhando Valeu, Itati É o Itati, vida? É o Itati? É ele O melhor do mundo Graças a Deus, pai O Tiha É você, Itati Apareça Olha o magão aqui Mano, já lascou um capa na gana Nossa senhora, mano Não dá, mano Três tiros, dois capas 90% Ai, ai Nossa, meu pai do céu Nossa, meu pai do céu O cara oprimiu O meu colete, cara Eu vou ter que te cobrar Tu vai ter que rodar Compartilhar a live Valeu, Abraão Tamo junto Meu lindão Maravilhoso Obrigado por compartilhar a live, mano Agradeço demais A galera que faz isso aí, mano Opa, opa É, agora complicou Confesso que agora complicou Complicou, mano Por que que eu pinei, mano Tô tremendo pra boteco, mano Ai, caramba Olha só pra que eu morri, mano Ai, meu Deus Galera Não acredito que eu morri Pra esse cara, mano Isso é triste, mano Minha realidade, velho Não acredito que eu morri Pra Borabil Borabil E aí, André Salvezão, mano Seja bem-vindo aí Primeira vez na live Tamo junto Galera, deixa o likezão aí Ajuda nós a crescer, mano E tamo Tamo da dureza Morri aqui pra Borabil E aí, Matheus Magão, curti sua sugada onde? E aí, aí, aí Matheus, galera Olha lá Ai, calica Matheus Dá uma pegada Apoia do novo Dá uma segurada No mini E aí, Gladstone Correu pro Bill Pô, mano Dureza Tá osso, bagulho, mano Magão quer comprar minha conta Tô vendendo É top ela Mano Quantas vezes você quer, mano Não importa o valor, mano Não importa quantas vezes Você divida aí pra nós Faz ela por quanto aí, mano Quanto? 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 Passar quanto? No cartão Perdeu o Pix Estava valendo o Pix Não, não sabia, mano Valeu não, valeu não Ele não vai não Ele vai sim E aí, aí, lá Fala, Genderson Fala, Donai Boa noite Tamo junto É nóis Esse é o X-treino? Não, mano Isso aqui é partidinha Contra a boteca, mano Didi, Munson e Zacarias Partidinha só pra aquecer, mesmo Aqui é Aqui é Uma partidinha só com Nossa Senhora Caraca Meu Deus Meu Deus Cadê o cara? Aqui é uma partidinha com Bora Bill Bora filho do Bill Bora mulher do Bill Tá ligado? Tá ligado? Só pra brincar, mesmo O X-treino vai começar só mais tarde Caraca, mano Não acredito que eu dei só um capa nesse cara, mesmo Vai, vai Pega a munição Pega Manda toda a tristeza embora Bora, mano Meu grau Fala Averaldo Boa noite, mano Tranquilo, mano Fala qual é a boa aí, irmão Pode falar qual é a boa, mano Nossa Senhora, mano Tem esse traumatizante, viu, velho Agora tá ali na minha malícia, tropa Bora, Bill Bill tá ali, Bill Bora, Bill Só na cara, Bill Valeu, valeu Obrigado 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 Que hora começa o X-treino? Não sei, mano Não sei Tem que esperar aí Ver o Elo O Jota Parece que o Jota desistiu Não vai jogar mais Achei de B.O. aí o bagulho Tá ligado? E aí Felipe? Fala Luciano Fala Antônio Eu assisti o X-treino lá O Regui hoje Vou assistir aqui Tamo junto, mano É nóis Regui é meu parceiro Regui é Cheira a mod Só bora Só bora Vou jogar com essas armas aqui, mano Vou nem Vou nem lootear, não Vou comprar uma caçada E já era Galera, tem alguém na live aí, mano Que gosta da N94? Sim ou não? Alguém de vocês aí Presente na live, irmãos Reguilismichinxcept Reguilismichinxcept Alguém joga, mano De A.N. E Anderson? É nóis, mano Ted Anjo Ted Anjo Ted Anjo Tô ligado Tô ligado É nóis, mano Não lembro muito, não Eu tô com amnésia, mano Tô ficando velho E Luciano Se pinar assim no X-treino J-Choro mata, hein Cara, J-Choro é boteco, mano J-Choro vai nem jogar mais o X-treino Tanto apanhar, mano Não aguenta mais não Jotinha, pai Chama eu pra jogar Eu não vai, não Presta não, magão Que conversa, mano A N94 não presta? Quem não presta é tu, rapaz Poxa Esse cara tá levando uma, mano Quer dar uma pegada no garotão, compadre É boa pra quem tem a sense dela É verdade A única arma que não presta aqui É essa Thompson Isso aqui, ó Ai, meu Deus Bora, viu? Bora, filho do vivo Caraca, mano Oxe Fui ruxado aqui pro dezinho Munções da Carias aqui, cara Pãozinho da Paçoca Me ruxou aqui, cara Bolado, mano Olha lá Altamente periculoso, compadre Ah, boa Todas as noites Eu jantando E o que? Não vi E aí, Etienne Boa noite Fala, Diego Ai, meu Deus Ai, fui baleado Viu? Bill Esse negócio de Bill Já tá enviando, né, mano? Valeu Dara Não faz nenhum sentido Meu irmão Yeah, baby Alguém fala inglês aí, mano? AC 80, vagão Essa é boa Vai querer minha conta? Você vai me dar, mano? Vai me dar, parceiro? Se você quiser me dar Eu quero, mano Eu vou querer Eu tô sem conta, galera Tô sem conta Só do mil são O cara metendo O louco aqui, cara Quem é que você Pensa que é Pra me dar capa assim, mano? E era pra se Ei, Bill Nossa senhora, meu irmão Eu mestruei A capa desse cara, culpado Tá até agora Sem entender nada, mano Esse cara Não entendeu nada, mano Nada, nada 62 capas Eu dei nele, mano Na moral, mano Muita mira, mano Fala, Eduardo Fala, Dani E aí, rei do Nossa senhora E o nome do cara Ah, mano Olha o nome do profissional Da live Rei do caba Epa Eu sou o rei da bruxaria É contra a boot Que o Furi joga É verdade Põe, põe, põe Mano Vou pegar essa grossa Aqui Ai, calica Passa a sense É no rei não Agora você quer a sense, né Agora você quer a sense, né Agora você tá querendo, né Não Porque a tela fica pequena pra nós É uma configuração, mano Que eu deixo aqui pra ficar pequena pra todo mundo Tá ligado Pra vocês verem melhor, mano A trocação Vou jogar um bom bala Vou jogar de ump, mano A melhor arma de rush Ump Só que não E André Fala, Jordel Boa noite Maravilhoso Tranquilão, meu lindão Naquele jeitão, pai Põe a boa aí, mano Conta as novidades O Apeludo vai deixar de fazer live? Quem foi que disse isso? Ele? O Apeludo tá Tá na gandaia, mano O Apeludo quer saber de farra agora Nossa Faz um tempo que eu roubei a cena Era só mais um Vem x1, rapaz Vambora, mano Pula na sense, mano Pula na sense Que eu boto O melhor jogador de SVD Que vocês vão ver hoje Só peito É fácil ou difícil fazer live? Cara É difícil, mano É difícil É difícil Às vezes as coisas não tá bem Mas você tem que fingir Que tá tudo bem Tá ligado Então a maioria das vezes É difícil Complicado, mano Você tem que Ser um ator Tá ligado E aí, Demani Boa noite Magão Mandei um vídeo Da minha conta No grupo do apoiador Vai nela Oxi Vou na hora, mano Manda pra nós Vai nela o que? Vou fazer o que? Ele levou O Taka Pra mobile De dois deles Morreu na rank E desafiou O X1 Eu vou 7x0 do MSS PZN Amassou ele Eu tô ligado Eu tava no dia, mano Eu que queria a sala Boa noite Boa noite, Raí Maravilhosa Foi uma boa Fala com a lenda Eu que queria a sala Pra peludo apanhar Se eu soubesse que ele ia apanhar Eu não tinha nem criado Mas eu acho que ele não vai parar não De fazer a live A livezinha da peluda É da hora Eu mesmo sou fã Do apeludo Eu assisto ele quase todo dia Quando ele faz live Às vezes eu tô Tomando um café da manhã Ou tô almoçando Ele tá fazendo live Eu tô lá no chat Tirando onda Fala, Thiago Fala, Bel Tu mora em qual cidade? Natal Rio Grande do Norte Nordeste Temos L7 Três anos atrás Eu tava no teu show Yau Tem cinco caras vivos, mano Cadê eles? Opa Agora só tem dois Eu Agora só tem um Eu vou dar buia pra esse cara, galera Eu dou buia pra esse cara Ou não, galera Digita aí Boa noite, Romulo Tem camp hoje? Não Hoje não Obrigado Obrigado, obrigado Obrigado Eu ia dar o buia pra ele Mas ele me atirou, mano Aí eu tive que dar um Kappa Kapon Obrigado Rapaziada Compartilha a live Aí, mano Geral Deixa eu ver aqui Quem foi o último A compartilhar, mano Deixa eu ver aqui Juliano Devani Ó, vamos lá Devani compartilhou John Winchester Jordel compartilhou Obrigado Obrigado Leo Lopes Maravilhoso Leo Magão MDM Compartilhou 1 milhão e 500 mil vezes Leo Lopes O mais gostoso do planeta Aqui, ó Compartilhou mais 50 vezes O senhor Leo compartilha mais de 150 vezes, mano Aí, cara E aí, Leo Cadê o Leo? Tá aí ainda? Valeu, Railan Valeu, Devani Valeu, Rei do Kappa Epa Valeu, Ricardo Obrigado, Ricardo Compartilhou a live, mano Tamo junto Obrigadão Rapaziada Quem ainda não é seguidor, mano Deixa aquele likezão aí Vira seguidor, mano Na humilda Tamo trazendo Conteúdo De Free Fire Ao vivo Aí pra vocês Todo santo dia A partir de 7 horas da noite, mano A partir de 7 horas da noite O mais gostoso do Facebook Tá bom, hein Não esquece Fala, Robert Fala, João Beleza? Tamo junto Valeu, Mario Sete Valeu, Josh Valeu, Luiz Valeu, Giovanni Ricardo Luiz Adriano Gabriel Ellen Wagner Jefferson Obrigado pelo likezão Pedro Bala Eduardo Tamo junto, mano Bora que bora Nossa senhora Olha o tanto de cara Que tem aqui, irmão Eu tô muito Perrado, mano Tô sentindo Que eu vou morrer Sem querer Vou morrer Nossa senhora Passa direto Caraca Caraca Mano 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 Tem um cara Tem um cara Tem um cara de moito Ali Tem um cara de moito ali Cumpade Esse cara tá de palhaçada Com minha cara, mano Não é possível, mano Olha aquele desgramado Lá em cima do morro Ridículo Ai Era a moita do mapa Era a moita do mapa Que um desse, meu irmão Eu achava que era um cara, mano Eu jurava que era um cara, meu irmão Que isso, tropa Não, mano Vacilei Era a moita do mapa mesmo Tá tirando, mano Tá tirando E aí, Lesley Fala Elma Maria Que onda é essa, mano Esses caras Olha lá o nome do cara Elma Maria Elma Maria Elma Maria Elma Maria Elma Maria Elma Maria Mano, eu vou botar o nome da minha filha Elma Maria Alguém foi chamar ela Elma Maria Olha assim Tu é, hein, mano Tu é, tu é E aí, Renata Boa noite Agora eu vou compartilhar Mas você não pode morrer Pra dungeon, tá? Ok Ok, amigo Nunca morri pra dungeon, rapaz Se liga, compadre Jogador de clássica Bora x1, mano Eu e você, mano Eu e você, mano Tua prima e teu primo Eu, tu, tua tia, tua irmã Tô brincando, mano Tô jogador de clássica mesmo Valeu Tem alguma coisa contra Menor, você tem alguma coisa contra? Com nós Menor, você tem alguma coisa contra? Fala logo com a lenda Mano, eu vou fazer 20 kills agora Eu não me chamo Mano, eu vou fazer 20 kills agora Ou eu não me chamo magão Op prime Op sub prime Eu não fizer agora, mano 20 kills Eu paro de jogar free fire E vou jogar pole Valendo Agora os caras tem que ficar vivos, mano Olha lá, o cara tá morrendo na faca, mano Que isso Valeu, Robson Vim aqui, mano Obrigado pelo compartilhamento, meu, mano Tamo junto, é nóis Cadê os caras? Não tô achando ninguém ainda Os caras tá com medo, mano Sabe que o leão tá solto Agam 4x4 Segurou o dedão em mim, né Sentiu a move do pai Ave Maria Que isso? A move do pai Ah, então quer dizer que você é movimentudo É, Johnny Então dá uma movimentada aqui No meninão Tô zoando, tô zoando 25 kills pra galera aí Hã? 25 eu faço assim, ó De olho fechado Vou jogar assim, tropa Jogar assim, ó De olho fechado aqui agora Ah, não, onde se não morre Aquilo agachante Que isso? Cadê o cara? Vou jogar assim, ó Mãe, a Marta Me dá minha Julieta aí, mãe Por favor Se não tiver aí Tá dentro do carro Um já foi Falta 19 Acredita, mano Me dá meu óculos aí A Julieta Por favor, mano Meu óculos Caramba, velho Fala comigo Vai dar pia mó Ai, velho Estremeu esse cara, viu? Obrigado Obrigado Agora eu morfei, mano Sou o Power Ranger Mais gostoso do planeta Vambora Vou comprar uma caçada aqui Que nós é caçador Valeu, irmão E aí, Sonequinha Fala, Tatiane 24 que eu viro apoiador Ai, calica Tá falando sério, parceira Aham Então já prepara o cartão E lá vai, Magão Missão aceita, mano É ele O melhor do mundo Graças a Deus, pai 24 que eu viro apoiador Galera Vai virar vidro Essa partida, mano Pegou o carro aqui Magão, irmão Bora Passa a marcha Caraca, mano Não tô sabendo Nem dirigir a porra De um carro Num jogo, meu irmão Acabou o meu colete Bora, mano Tem que ruxar Tem que jogar pra frente Tem que ruxar, mano O cara já tá tudo vivo aqui Tremendo Treme não, cara Olha a bomba Caraca Caraca O cara chegou papando Minha kill aqui mesmo Mano Nem botas praia, mano Que isso Tem cabeça não, é? Tem cabeça não, é? Tem cabeça não, é? Prepara Que agora É hora Do show Das poderosas Bora, bora, bora Meu parceiro lá Vai magão Ruxamente Ruxante Já vai chegando Por aqui Salva mesmo Salva mesmo Que o trem Vai chegar aqui Agora Lá vai o trem Bala Mais conhecido Como magão A bala tá cantando aqui Pulou botão E não conseguiu Meu parceiro Que isso Canela 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 Não cai Amor Botecão Morre Desgrama Tô sem bala Já Caraca Eu tô enxergando Muito bem Não, hein Mano Cadê o bacana Que tá me atirando Nas costas Sai do gás, Joe Sai do gás, Joe Porra Bora, Bill Acredita, galera Acredita Que falta pouco Mano Acredita No melhor do planeta Graças a Deus, pai Tem mais alguém Nesse gás Aqui ainda Não Preciso de um carro Mano Falta 12 Kill Meu irmão 12 Kill Tropa Não vai dar Mano Não vai dar Mano Vai faltar Cara vivo Mano Infelizmente Tropa Nossa Tem 16 Cara vivo Só 15 14 Ó o cara lá Tudo gás Agora já era Aqui acabou Mano Tudo gás 13 13 13 Não vai dar Porque não tem Cara suficiente Viva Mano E aí Cresce Boa noite Meu patrão Boa boa Fala Bruno Fala Robson Pegando Impactório Vou acabar Com você Você não tá Acabando nem Com sua mulher Rapaz Ele irá Comigo Vem tu e mais Contes Vai acabar Comigo Tenta sorte Tenta sorte Vai Vai magão Vai chegando Aqui no ruxadão Insanamente Insano Olha só Magão Chego por aqui Pelas redondezas Do morro Voltou no primeiro Aqui que não Entendeu nada Vai ruxadão Aqui detrás do gelo O cara tá freando Cadê? Correu Tomou Já no meio Da cara Também É o Carapina Do magão Faceiro Que isso Não dá Profissional 15 killzinha Gabi Ponto Cheat Já voou Aqui no meio Da cara Dela Mano Tá até agora Sem entender Gabi Ponto Cheat Bora Bora Vai abrir Código da equipe Não Não Tô jogando Clássica Mano Se eu abrir Código da equipe Aqui Vai ter nada Eu tô sem jogar Hanqueada Porque não tá podendo Ainda Dureza Eu achei que tinha Voltado Hanqueada Mas é Que isso Atira no meu carro Não Seu Oi Alô Tá me ouvindo O treino é do Duelo Tá na sala Já Tô no grupo Como assim Não tá conseguindo Entrar onde Tô na sala Igual por ter Mas ainda Tô Tô Aparecendo Botar a senha Oxi Eu reloguei Pra ver Se Se arruma Cadê o Ceará Sai o Magno O Magno Ah mano Não tô conseguindo Vai lá Me passa Desce aí Vou pegar Deixa eu só Matar esse Restante Desses caras Aqui Calma aí O Magno E o coisinha Já tá Na sala Já Ai morri Ai morri Mano Caralho Tenta entrar aí Me chamar Mano Que o meu Que não tá indo De jeito nenhum Deixa eu ver aqui Se eu entro 0987 Calma aí Rapaziada Deixa eu entrar Aqui na sala Rapidão Vai ter um X-Train Aqui pra não jogar Jogando já Cara Jogando Cara Isso que não pode Brasil Fala Rodrigo Tamo junto Ué Aqui tem A V clássica Como assim Ah mano O Bell me atrapalhou Rapaziada Valeu não Mandar as paradas Atrasadas Em cima da hora É dureza Hoje nós Não vamos jogar No X-Train Duelo não Cadê o Magno E o Ceará Vamos jogar Você tá jogando Quem aí Clássica Vai vir Vamos jogar Brota 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 Fala Douglas Fala Matheus Meu Deus Se eu pesquisar Live do Jota Coloquei Jota Choro Não achei Ah Não tem como achar Jota Chorão Pô Perdei um apoiador Mano Vai fazer 24 kills Não fiz Desculpa aí Tatiana Ô Magão Vai ter a sala agora Mano Ali Poxa Já tá Já começou Já Começou Ué E a gente Ficou de fora Foi Lógico Felizmente Eu tô jogando Clássica Mano Clássica Nós vai Nós vai jogar O trem do Elo Ou esse Treino aí Eu acho Que esse Aqui é bom Mano Então bora Joga isso Segunda Queda Nós entra Cadê o Ceará Seria uma boa Se ele Força E aí Neu Tá bom Rapaz Tá Tipo assim Tá bom Tá Razoável 300 Graças a Deus Cara de boot É mano É clássica Mano Emulador Ainda não voltou Não Pra rank Estamos esperando Estamos esperando Aí Voltar Pra rank Ada Aí tem que jogar Um classic Player Mano Nossa Eu botei o Feito Errado Aqui Mano Ainda bem Que Estão Dizendo Que vai Voltar Pra rank E I Mago B1 Nossa Eu vou te acabar Com você Boa Nossa Mas é muito Corredor Esse cara Vai atirar Vai atirar em mim Que ainda Mano Do céu Misericórdia Também Mais um Aqui Roubo Meu Que Um ladrão Lá em cima Roubo Seu O cara Deu um Pito Ah Tá Ele Ah Sim Ele ia me derrubando o costo Aquele bonitão Lá Ai Não Esse cara Tá Brincando E Lucas Fala Bruno Esse Jair Tá Foco Cara Tá Pensando Que a Vida É Fácil Deixa eu Botar Minha Julieta Aqui Tá Ligado Bot Bot Julieta A ciência é fofa Mano Magão Da ciência é fofa Magão Mira fofa É É verdade Rapaziada Eu fico muito gostoso De Julieta Fala aí galera Assim ou não Quando a autoestima Do dia Tá boa É isso aí Pouco 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 Cara tá levando Uma Copado Tem que dar o Famosão Travou? Puxa O cara Metendo Um bala Aqui O cara Tá atirando Em tu A live Travou aí Galera Qual foi? Travou? Vai ter X-treino? Vai Vai Hoje tem Vários X-treino Pra nós Jogar Mano Não só O duelo Tem vários Outros X-treino Pra nós Jogar É Se A gente Não vai jogar O X-treino Duelo Hoje A gente Vai jogar Outro X-treino Vamos ver Ô Léo Cadê o Léo Léo Tem Rapaziada Olha o que eu tô tomando Um cafezinho Ei Bel Tomou um cafezinho já? Mano Queria Eu não tomei Mas queria muito Eu tô quase dormindo Em cima do PC Não Aí não tem condição Não Ontem eu passei a noite Na rua Mano Água Esquentou Aqui Fui pra Fui pra Um Churrasco Passei a noite Lá Moscando Olhando pro Porro Conversar Bosta Aí fiquei lá Bati um Rango Comprei um Cebozão Naquele Naip Aí depois Comer Comer Um Churrasco Galera Qual é Vocês gostam De comer Churrasco Mano Qual o churrasco Que vocês gostam Mano Eu gosto de comer Coração Coração É gostosinho Magão Pergunta o Bel Seu largato Mama E aí Bel Como é que é Entendi O largato O cara Largato Mama Que isso Mano Esses Caras Nossa senhora Olha só Jogar essa partida Aqui mano Dá vontade De quitar 14 Cara Vivo Nem fechou A save Cara Que tristeza Meu coração Quase para Mano Jogando uma partida Dessa Andar Só andar Acha um Boteco Peito Nele Meu Deus Tem mais um Passando Aqui Pinei Nele de novo Pinei Carregou Mais peito Nele Meu Deus Pô Não faz sentido Eu tá dando peito Nesses caras Com a sense Alta dessa Tá ligado Deus te ouça Em nome do senhor O melhor é Costela gaúcha E ponta Papo reto Parece que o MSI Do 440 Tá trem bala Puxa Eu vou jogar nele Então Vou pegar esse carro Aqui Nossa senhora Não tem condição Não Eu vou mudar Aqui essa sense Mudar esse ajuste Vou botar 80 80 150 Como é O carro 150 Eu fecho Eu olho e abri Tava com 40 Poxa Não faz sentido Não faz sentido Nenhum Magão É uma música De óculos Música O que mano Eu sou um modelo Cara De salvar mano Sei lá Galera Se eu não conseguir Mano E o profissional Correndo O jogador O jogador O jogador De clássica Para de correr Se eu cansar Mano Eu vou me transformar Aqui no lado dele O jogador Pensa se esse jogo Tivesse Voip A doideira Que não ia ser Nossa senhora Eu ia xingar Muito esse cara Acabei de me transformar Aqui no super sardine blue Aqui no lado dele Será que ia rolar Umas loucuradas Uns xingamentos Assim mais Mais desuíto Mais agressivo Ah que isso Na hora que o cara Morresse assim Só peito Com o cara Tá doido O que? A perna do pai Galera Minha perna Tá cada vez Mais grossa Mano Você tá doido Irmão E eu nem malhei Mano Faz Eu vou ter que voltar Pra academia Amanhã O cara já tá perguntando E aí parceiro Vai mais não Eu falei Vou Ó As bombas Tá repreendido Em nome do senhor Rapaziada Quem acha que eu devo Tomar bomba Digita 1 Quem acha que não Digita 2 Troca Vocês decidem Veja pelo lado bom galera Se eu não morrer Eu vou ficar gigante É verdade É isso aí É Você pode tirar Depois de geração Amigo Se aplicar A arritmia cardíaca Você vai Vai Pé junto Amigão Que isso Bel Ó o Caraca O cara Segurou o dedo Aqui em mim Embolado Que isso Na torre E me deu Só na cara Olha lá Jack matador Mano A lenda Outro amigo dele Vou salvar Qual foi Jack matador Tá jogando clássica Por que Com a sense dessa Mas você é louco Jogador Se a gente tá jogando Era porra Ó o Blade Aí ó Jack matador E o Blade Duas lendas Oxe Só matador De vampiro Bolado Só nada Que isso Blade é das antigas Hein vel Caraca O Magno Tá aí Cadê o Magno Alô Tá aqui Mano Tá mutado Mas o problema Não é o Magno Eu mandei pro Ceará Pedir pra ele Olhar lá Mano Ai Ceará Tá levando É Um Ai Ai Vai fora Filha Segurar o dedo Pra lá Até escondi Meu celular Olha a sala Olha a sala lá Ceará Tem como fortalecer Meu filho falou assim Não Ai Ceará Esse Ceará Não é um brincalhão Mano Ai Ceará É um palhaço O cara tá Entrosado Já no bagulho Rapaziada Eu pareço Um ladrão Vocês acham Que isso Bel Namora Ai Durei Mano Mas cara Olha só E olha que minha barba Ainda não tá Poxa Bota a Julieta aí Bel Pra tirar onda Minha Julieta tá Dentro do meu carro Lá mano Ficou lá na oficina Tudo lá No Eu tô aqui de Juju Mano Galera Eu sou muito Senhora mano É por isso que Quando eu passo De Oxi Quando eu passo De Juju Na rua A galera Fica só olhando Fala Que isso Que esse modelo Logo Logo No pé Da orelha Cadê Ceará Ai Ceará Não aguento mais Jogar isso Ceará Em nome Do senhor Que isso Andei o mapa Inteiro Não achei Ninguém Aqui Bora Vou jogar Uma mina Aqui Lá Que isso Mira Mira Quete Ué Ai 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 Maragão O cara Tá de novo Futuro Na clássica Troca Tá de brincadeira Vou chamar os patrocinadores Poxa Eu morri Pro drop A menina Falou que terminou Lá Cês viram Não mano Imagina Boa Boa Magna É Até parece Que sou eu Olha lá Esse Bel Aí é profissional da clássica Não, o Bel quer dar puia na clássica aqui Com o novo futuro e coisarado Deixa o like pro cara Ei, Ceará, tá difícil aí Ah, Ceará, você tá ali pegadinha Pegadinha aí, Ceará Não pode, hein Você tá levando duas, né Nem uma mais, mano Cadê o Milção, mano? Milção, bota um Galera, o Milção, marca o Milção na live aí, tropa Por favor Bora, magão Hoje não fui notificado Nossa Senhora Conta uma novidade aí, mano Alguma coisa nova Tem que orar Me chama, me chama, me chama Me chama Me chama, me chama A senhora tá cheia da ave maria, mas tá cheia das graças, hein Ai, ai, ai Fala Eduardo, fala Michel, fala Anderson, fala Maria Rita Eita, boa noite, boa noite, Nilson Agora é Xtrena, agora é Ório Ório LCT Lancaster Galera, alguém aí assiste Game of Thrones, mano? Got? Mano, não vejo a hora Que ideia hoje, falando isso, hein? Teve Game of Thrones, eu não assisti, mano Teve ontem, né? A regra é O negócio é assistir o Karate lá O de Karate que é bom, mano Cobra Kai? É Saiu aí agora Eu assisti já Tudo? Já? Quinta? Saiu agora nova? É, saiu aí Antes de ontem, eu acho Puxa A Netflix mesmo? Não HBO Ah Aí, aí, aí Aí, aí Esse cara, mano Tá vendo, tropa? Cal e trocação liberada Ixi Ai, gostoso Vou dar gol, dá mesmo? Dá gol, mano Dê Dê mesmo Cal e liberação liberada Deixa o like aí, rapaziada Bora aqui, bora, mano Bora aqui, bora Dá-lhe que dá O meu, ele deu gol mesmo Cara, falou que ia dar e deu Deu, deu mesmo Ele contou que Antes de dar, né? Léo, voltou a treinar, Léo? Malhar? Conta antes de lidar Olha aí, cê tá bem gostosinho Então segura a tua onda Ô, Bel Tu não gosta do Matwe, não? Eu não curto Matwe, assim, não? Ah, para Qual? Nunca vi não, mano Não, 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 mano Tá repreendido em novo Que que foi? Cês querem fazer sucesso aí Na vida? Ai, humilde, Michel Ó, tem quebra de cal aqui, viu? Quebra de cal? Tem seis squads aqui, mano Três, quatro Eu vou Não, olha só Eu vou cair no primeiro galpão Onde eu consigo cair Primeiro galpão aqui, ó Primeiro, da lojinha Tô caindo no meião Duas jump aqui, mano Vê capa aí no galpão aí Atrás do galpão aqui, um tiro Derrubi um também, derrubi um também Vou finalizar tu aqui, Magno Mano, comigo aqui, Bel Comigo, Bel Aqui, aqui atrás Ai, já era, velho Eu derrubi um e finalizei, mano Foi pro coisa Tô vendo Ele parou, ele parou, ele parou, Bel Ele tá aqui, tá na loja, Bel, ele Tá na loja Tá na loja mesmo, pega, Bel Boa, isso Trezentas moedas, eu É, é minha, é minha, é minha Sua, era Não, não, senhor Não, assistiu, sai Tô com um gelo Trezentas moedas Trezentas moedas, Bel Não tem moedas, Bel Vai procurar moedas, eu fico olhando se esse cara desce Mas cuidado, mano, aí você tá na aberta pra eles, Bel É, mano, e tem cara ali também, uma armada Não tem o que fazer, né, mano Eu acho que... Não tem o que fazer, mano Vou ter que jogar aqui pra ver se eu rumo a alguma parada, mano É verdade Achei trezentas, Magão Bel, mas os caras tá marcando Beleza Me marcando, né Entrou um comigo, Bel Beleza, calmo Tem cara comigo também Morri Tinha na aberta, mano Pinei o cara, ele não me empinou Não acredito que eu pinei esse cara, mano Valeu, Thiago Valeu, Tati Valeu, Diego É x-treino? É outro x-treino Dá pra correr, mano Pra onde? Olha, ali pra baixo não tem como, não Olha a moeda ali, moeda ali Cara é muito leão Tem cara que me lançar Ah, um gadeiro difícil, horroroso Real Vi Ele Passei Por um negócio Passei Certo Ah, à parte Ah, nois Ah, sua merdinha Ah, puta merdinha Ah, tá Ah, é Ah, é Ah, é Ah, minha merdinha Ah, é Ah, é O que é isso? E aí E aí E aí E aí Cara botou a Véi Mas que eu morre não mano Caraca Como é que esse cara ficou vivo ainda mano Jogou muito mano O que é essa mano esse jogo Não conta tiro mano O Elo acabou de criar sala E agora Caraca véi Bora quitar aqui e jogar o duelo Depois da nossa quinta do duelo joga aqui Mas não vai dar tempo não magão Tá pô Não acredito mano na moral Não mano na moral Sei lá sei se você sabe Se você quiser jogar Já foi quantos caras aqui? Duas É mas daqui Mas o negócio é que a menina tá pegando E aí ela vai Pô levou uns porro lá mano Que a gente não tá Ela pegou e a gente não joga Porque são oito quedas véi Mas aí tem que ver isso aí mano Porque tem que ver qual que vai jogar mano Você vai focar lá Se não for focar já tira o nome da lista E vamos jogar só esses aqui entendeu? É o foda também a gente é fixo lá no elo mano É o foda também a gente é fixo lá no elo mano É bem mais falta de consideração com o elo do que com os caras aqui É bem mais falta de consideração com o elo do que com os caras aqui A gente treina lá outras coisas Eu sou o líder do pack Então tá bom Se você acha melhor lá então bora Não é nem achar melhor tipo Amanhã a partir de amanhã se você quiser você tira o time da Não mano Duelo fica jogando só isso tá ligado? Não não eu não mano Não mano mas é só o seguinte mano Se começar a ver lá que o negócio tá escranzinado lá nós sai fora É é é pô exatamente Porque o treino que faz é nós Nós faz o nosso próprio treino De jogar e matar e tal tá ligado? Dependente de quem esteja na partida Ai ai comecei uma partida sem querer Foda é que isso mano Quem pediu para marcar esse treino depois das oito horas aí? Deixa eu pedir para o elo me chamar para a sala É todo mundo pediu bela Pois não elo Falei meio grosso contigo Peço desculpa meu mano Eu desculpo Eu desculpo você mano Tranquilo Me chama para a sala aí irmão O Escobar tá por aí mano? Não mas pode chamar ele Você chama ele para jogar com nós que a Scarlett Ela já tinha avisado no começo da semana passada que ia parar Só jogou aquela semana com nós Ela vai para o GTA tá ligado? Valorante GTA Perdemos mais um companheiro de Free Fire Cada dia que passa só tá ficando uns Ela vai para qual GTA? Ela vai para o Complexo e Valorante Aqui no Face? Ela no Complexo? Não, não, não Ah tá Poxa eu abri meu Whats aqui mano que isso O que? Eu botei meu Whats aqui na live Otaf Ave Maria Imagina se fosse vindo aqui Vazou, vazou as conversas do Atos Nossa mano Durei Chama aí Chama aí Chama aí que eu vou falar aqui com o Escobar elo rapidão Parado Parado O Jota também parou? Não Eu sou o líder do Pack Eu sou o líder do Pack Daqui a pouco já chega aí rapaziada Não mano Fica tranquilo Tem que ter cuidado mano O Escobar hoje Esses dias falou a proibida É, ele quase soltou aqui esses dias Mas eu acho que ele acostuma rapidão mano Não cobra ele para o Escobar Porra, você falou a proibida esses dias aí Fica ligado meu irmão Ele acostuma rapidão Valeu Stanley Lima Obrigado aí pelas estrelas meu parceiro Tamo junto Pronto ele vai vir Chama aí Será que vai dar saudade da Scard Com certeza né mano Ih rapaio, fala comigo now Fala Antônio É uma menina que joga pra caralho É diferente pra lá É uma proibida É uma proibida diferente pra live Pua mano Boa noite cara Boa noite Boa noite Boa noite Skobar, atividade na live do cara aí mano Ah eu sei como é que é Ah, você sabe não Você soltou Se eu soubesse e não soltava Não, não Não, mas vai comer Que soltou hoje de tarde de novo Mas ninguém tava em live Não, mas ali eu perguntei Ah, Skobar Você tá vacilando Mas mano 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 A gente vai ficar três horas jogando junto É bom que Ô Escobar A gente vai precisar todo dia Se você entrosar com nós, mano Já tá entrosado Já dá uma segurada aqui, então, Escobar Já vai tomar o relógio do time Pra não falar proibido, já tá meca Não, já tá meca A gente conversou aquele dia também, né Eu vou abrir live na Bigo, também não pode Não vou abrir aqui não Deu bom, vou chamar a tua Escobar Poxa, não tem um turão, como assim? Eu não imagino a cena Deixa eu baixar o mapa aqui, Escobar Eu baixei um novo emulador Tá, só um segundinho Aqui tá com 45 na sala Deixa eu dar uma acelerada lá no grupo Até que tá vindo rápido hoje Tá baixando aqui, tá? Tem que ver Eu vou baixar um lado agora aqui De novo Já vou falar com esses caras da IEM, mano Que eu quero ver qual é a deles Escobar, eu vou lhe matar na USP, mano Se eu lhe ver, ele vai morrer na USP E não fica chorando não, mano Você tá sonhando, né? Não fica chorando não, irmão Eu vou pegar você na USP Na G18 E vou fazer um bandeirão na sua cara Escreve o que eu tô dizendo Tu sonhou? Jogou no time duelo Você já é inimigo da tropa Não, tu tá sonhando, né? É, tô falando Você vai ser farpado, mano Não chora não Tá sonhando Deixa eu falar com o Belal Já voltei E aí, Magão O que você tá entrosando com esses caras aí, irmão? Poxa, ele é bom farpa aí, mano Cadê? Vamos tomar a costa já na primeira Pronto pra apanhar mais uma semana Aquela pelada de cria Ué, quem quitou ontem em furgar? A bala come Chama, 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 chama Poxa, hein? Estoura aqui, rapaz Começou lá, gente Pera aí Aqui o bagulho É doido E o coco é seco Tô invicto Não sei o que é derrota Mano, já tem que chegar no bagulho Mostrando quem manda, Belal Entendeu? Porra Já pro cara Mano, se esse cara vier quebrar a minha cal Ele vai pensar Caraca, mano O cara tá invicto, mano Se ele tá invicto Não é porque ele é ruim É porque ele é o melhor do mundo Graças a Deus É Esqueça Esqueça tudo O farpa até o Clovinho Fora, Clovinho Fora, Clovinho Treme pro Bel, não É o quê? Quem que é aqui? Por que que você tá falando isso aí? Porque ontem eles tremeram naquela primeira partida, Belal Que era 3x1 O Chaka morreu, mano Com a própria granada de gelo dele, né, mano Ele pulou 2x2 Foi não, foi o Solotov Foi não, foi o Chaka Foi o Solotov, Belal Foi o Solotov, foi o Solotov Eu vi lá, o Chaka tava revendo ontem no Discord E aí eu zoei pra caramba eles Que isso, mano Que doido Esse Magão gosta de meter o louco Tecalvo Chegou aí, Magão Falando pra quebrar sua carro Calvo e coisarada Bora, El Só falta o seu time Time cansado Bora, El Cadê esse time teu aí Fraco Caralho, você tá meio escranzinado, hein, Magão Claro Eu já falei pro Escobar Escobar, você agora é alemão Vai rodar, irmão Ele tá jogando com quem? Jogar com o Elo O Elo pediu pra chamar ele Quem é que não vai lá, o Jota? A Scarlet parou Vai jogar mais Street Fighter, não Por que? Convide o Escobar aí, alguém Por que? Convidei Por que ela não Não tá virando, né? Aí vai pro complexo Pelo que o Elo falou Ai, mano Isso aí é bom, hein, mano Porra Melhor coisa que eu acho que vai fazer Sabia, velho? Cara, se der bom pra ela no complexo GG, mano Vai dar, mano Sabe por quê? Porque ela é boa de bala E meu cunhado? Tá ligado? É, o que? Aqui Já era, mano Exatamente Se ela entrar numa facção lá É, mano Porque o bagulho de GTA É facção, né, mano? Facção e polícia É brincadeira de GTA Mãe a Marta Mãe a Marta Deve estar aqui na sala Assistindo, hein? Magão Magão Coloca o gafão de ADM Manda o gafão de ADM Vou botar Cadê? Deixa eu ver aqui Falei, Magão Mano, o gafão de ADM Mano, o gafão Vou mandar o convite Como usa o superfã? Já tá usando Tá do lado do seu nome Aí, é o... O diamante Oxi Não manda não, Rodrigo Ai, não é possível Ainda criado com a vó não, hein, velho Que isso Turezo Rapaziada, mano O gafão de ADM, mano Vou botar agora Caraca, é bruta não Caralho Essa é a mãe do ano, irmão Mano, o gafão Qualquer dúvida aí Pergunta a nós, mano Colocar aqui, mano Convidar para gerir As tuas transmissões Como assim gerir? Deixa eu ver se botei no suave Tens a certeza que queres Adicionar Joe Ribeiro ao cargo De gestor de comunidade De magão Os gestores da comunidade Podem Como é que tu sabe, Ceará? Tá pegando na minha mão, rapaz? Os gestores de comunidade Podem eliminar comentário De transmissão em direto Banir pessoas da tua transmissão atual Banir pessoas de todas as transmissões em direto Ver todos os administradores Dessa página Vou ficar com esse homem Que isso Salve todos os seguidores do Magrão Tamo junto, cunhadão Tela cheia, Magrão Farpa zon Tela cheia, pai Bora Convidei aí, Joe E aí, Lívia Fala com a lenda, meu parceiro Bora, Joe Vou, vou Glória Bora Aleluia Sim, graças a Deus Sim Bora, rapaziada Magno Já sabe, né? Dá uma segurada aqui no menino Vai conhecer o fogo do inferno Escuta aqui, seu gigolô Não começa com esse papo aí não, hein? Toma, rapaz Ai, cê não chama o profeta de Deus de gigolô, não Ai, Bel, tá vendo, mano? Eu quero xingar esse cara, mano Pô, velho A Arazu era nossa aí, ó Ai, começamos mal já, hein? Ah, não foi agora Bel, Bel, tá logando Bel, tá logando Boa, Bel Não, não tem... Mentira, Bel Ai, não, Bel, não, Bel Não me irrita já no início, não Para de palhaçada, mano Mentira Bel, já quebrou Mentira Não, abre tela que eu quero ver Abre, abre tela Abre tela que eu quero ver Como tá o placar? O placar acabou de começar, mano A semana Já vai ficar 100 a 0 aqui pro Magão Sabia, rapaz, seu safado Esse é mentiroso Cê sabe quem é o pai da mentira? Sabe quem é? Tem quebra de cala aí, ó Caraca, esses caras da IM Quer mesmo... Vem, M Vem, M Vem, M Você vai tomar bandeirão, IM Vocês é ruim, mano Os caras tão muito ruim, véi Vai, véi, pegar Cuidado, Bel Esses caras veio aqui só pra pegar tu, mano Certeza Tô pegando a MagSav aqui Tô desse cara, mano Tô da direita Tô da direita Direita? Direita pra onde? Direita lá pra sua cal Passando em aberto, mano Passando em aberto, mano Eu tô sem arma Tô sem arma Tô sem arma de nós Mano, passou um top Pelo que eu vi, passou um só Cadê? Vai ruxar um comigo aqui? Vai ruxar? Não, não, ainda não Só tem um aí Eu vi só um Só um passar Eu não tento, tá? Lá em cima Pula lá em cima Subiu, subiu, galera Cara, mete surpresa Ah, mano Não é impossível Em regulador Que você vai fazer isso não, né? Hã? E aí, rapaziada Tem que jogar Tem que jogar, mano Tem que jogar tão ruim Cara, não é IM não, mano É sim Ele joga do lado Subiu no céu, lembra? Mano Porra, cara O cara tava passando em aberto Eu não vi Na hora que eu vi Já era tarde, mano Não conseguia atirar Não ter derrubado Foi um cara muito fácil Mano Vocês já pegaram arma aí, rapaziada? Eu achei um B40, mas Tem uns caras tão ruins, mano Eu tô no ship Tô matando aqui Tem cara comigo já? Ai Morrei Eles tão aí, mano? Tem um Mas não se não viram, não Vai subindo na manhã aí Pra não morrer Subindo na manhã Tô parado aqui, mira Botei uma mina Tá lá em cima Lá em cima, lá Tá um flanqueando, Magão? Você acha que tem alguém flanqueando? Não, não sei, viu, vel? Não sei Mas daí dá pra você dizer Tem um aqui na minha frente Na antena Tá, tá Descendo a esquerda aí, Magão Descendo a esquerda Eu vi um Pelo menos um descendo Não vi mais Sai da casa Sai da casa Bora, mano Vamos jogar na esquerda Esses caras aí Tem cara aqui nessa casa Aqui comigo ou não? Não, não Acho que não Tem um cara vindo de botão aqui, tá? Mata ele, Bel Ah, bora jogar, bora jogar Bora jogar Derrubei um Derrubou, mano Lá em cima, galera Lá em cima Fui em cima Derrubei um Uma bala em cima Uma bala Calma, calma, calma Joguei, joguei a esquerda Joguei Marquei outros Esse é o último, né? É Tá morto Tá alfado, mas é um Boa Vou salvar, vou salvar Tá alfado, né? É esse aqui? É Tá pra saber, ó Por causa que é o loot branco Do amigo Já vamos embora, viu? Bora jogar Bora, pode ir Eu tenho moeda pra salvar o Bel Eu tô com 300 aqui Eu acho que o Ceará já tem Vai salvar, Bel? Ô, Ceará Sim, sim, claro Sim, senhor Claro Óbvio, senhor Obrigado Mano, tem que tomar cuidado Mano, porque o cara de Cape Que é a IM Pode estar segurando ali na tirolesa Cuidado, mano Porque vocês estavam dirigindo isso Então eles devem estar segurando ali Eu vejo aqui, mano Eu tô caindo aqui, mano Até que lado é um lugar Para os cabelos, mano Tem ninguém aqui não Tem um radinho na antena Tem um rupador na esquerda Rupador na esquerda E a caixa tá fechada também, mano Errou o que, Bel? Você tá de Kami, cara Oi? Não, mas tem carro, senhor Não vi, não Então preste atenção também, mano Tô metendo o máximo E eu tenho um chip já aqui, já É o calvo, né, Bel? Provavelmente 3-3 3-3 Meu capa tá um pouquinho zoado Pega aqui, então Me dá aqui esse capa seu aí Um pouquinho Magna, Magna Vou pro colete 3, pô Pega aqui o meu Segura a granada A motoca tá na sala, pô Jogue com o colete 4 mesmo Não, não Então toma aqui Pode ficar Eu no papo Vai ficar 3-3 Aqui, ó Toma 200 mais Pra você comprar um colete aqui, ó Aqui, ó Comprar um Jogar aqui no Aqui Bora, tô indo Tá podendo de usar Com o braboino? Ah, não Não, não Acho que não Que o motoca não tô jogando com ele E com aquele Álvaro? Também não Álvaro também não Um gelo, Magna, tá bom? Nossa, pegou o... Peguei Quer? Pegue Dropei, Magna Dropei Falando nisso Eu tô sem... Eu tô sem... Eu tô sem Laura Sem coisa Sem... Laura Vamos jogar junto, mano Cadê Bel? Vamos esperar o Bel Bora, Bel, bora, Bel Tô indo embora Agora, né? Cuidado aí, Ceará Tô só aqui, mano Sim, agora Vai ser o quê? Joga pela direita Joga pela direita Vai estar aqui na garagem, mano Droga aqui, droga Vou pegar aí Dá um gelo aí, ô Ceará Por favor, tô com quatro Quantos viam? Cinco Vou dropar aqui Traz a pedra aqui, ó Vem, Bel Nós vai matar os caras todos Vai pegar o loot deles, pô Que isso, Ceará? Aí eu apaixono por você, mano Puxa Você tá jogando pela direita? Vou sair pela direita Direita, Bel Direita Pera, o Bel, ô Magna Pega a tirolesa daí, Bel Por aqui pra cima Mas vai marcar aqui Vamos jogar aqui, vamos jogar aqui No, no Vamos jogar aqui na lojinha aqui, rapaziada Vamos levar a coxinha Eu vou comprar um coletão 3 também Até o Belzeiro Vai lá, mano Você é merecedor, mano Mas isso aí, será? M14? Vai, carapina Vou dar uma segurada nessa carapina aí, rapidão Só pra virar uma parada Só pra sentir, mano O peso dela, tá ligado? Partizinhozinho amarelo aquele lá, tá ligado? Aquele do trem-bala Tomei de cima Tomei de cima Tomei muito Foi em cima Foi em cima E aí, vamos avançar o gelo junto? Vai Quero, boro Quer esperar eu chegar não, minha troca? Deu bem, deu bem na direita Joga na direita, joga É isso, três gelos Tem coxa já Tome coxa Boa Boa, boa 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 Pega mais direito Eles vão subir, mano Eles vão subir Não pode deixar eles subir Fala comigo Fica em marcha aqui, ó Eles só podem subir, velho Tomei pique Basta esquerda Sentindo o caso do goi E guisarado Escola e tal Vou morrer Vou morrer, mano Dois gelos de torma Dropa dois Três Três, dropei, mano Boa, valeu Atirando muito A minha vida Será que eles caras jogaram lá Pro esquerda? Deve ser esse link Tá onde, Bel? Não, mano Dá pra vir Vem, vem, Bel Vem, vem Tem ninguém aqui não Só vem direto onde Vem, velho Tá no curo, irmão O cara tá na minha frente Caralho Cadê o Ceará? Tem mais, Bel? Tinha que vir me salvar, mano Porra Parei pra atirar Eu tô com o ver, mano Eu não caí pra ninguém Mas não dá Olha o gás onde tá, Bel Nós salvamos aqui embaixo Tem lojinha Tem uma sem moeda Tem uma sem moeda Ih, eu tô com zero Zero moeda 100, 100, 100 Será que tu? Porra, velho Tô 200 moeda Tá, velho Tem mais em cima da casa L Será que o cara vai salvar ainda? 200 moeda dá pra comprar, mano Eu acho que o meu tá abrindo O meu tá abrindo Abriu, abriu, abriu Vou comprar, velho Comprei Abriu? Cobrou? Boa Mas por que que tá reclamando, Bel? Bora, bora Jogar aqui pra Dá pra jogar aqui, Magão Aqui em cima, aqui, ó Sim, sim Joga lá em cima Esse cara vai sair daí da esquerda, Bel Ô, Magno É, tem a cara aí em cima, hein Tem mais drop Vem, vem Bora jogar aqui em cima Esquerda aqui, ó Esse cara vai descer pra cá É O Bel derrubou um, se faz Nem conseguiu salvar, mano Tá É Vamos, junta aqui, boneco Jogando esse drop aqui já Boa, boa, boa Olha o boneco que tá sem Tem ninguém comigo aqui, não Caraca, 25 mil Eles morreram, eles morreram com alguém Ah, né, então, ó O rei que deve tá aí pra frente aí, viu É, ele tá nessa casa L Aqui, aqui, ô Rambão Será? É o Rambão, deixa eu perder Ó, a trocação aqui na minha frente Gelo aqui, ó Na minha frente Calma, 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 calma Calma, calma Espera o meu subir, espera o meu subir Tem Rambão, deixa eu pegar Tem Rambão aqui, Rambão Magão, olha a esquerda Fui esquerda Ele esbale Aqui, ó Cara, aqui, ó Não, lá não tem não Eles morreram de lá, os caras da AM É, tem um chique cara aí, mano Pega, pega a trocação então Pega a trocação Mano, se eu subir eu vou morrer agora Um tiro no elo Não, não Tô safe, ai Não, mano, mas pra salvar é outra coisa Tá subindo, tô subindo Tá subindo, tô subindo Para a mira, Magão Para aí Dá uma recorda Eu matei o Joc Finalizou já? Finalizei Boa Logo pra cá, Cera Comigo, esquerda Boa Tô aqui em cima aqui É um gelo, amor Fala aí Fala aqui em mim aqui Que eu tô dropp' Tô com o Rambão Tem esse drop aqui, ó É o Rambão, Rambão Outro drop aqui, mano Caindo Tô sem gelo, Magão, tem? É, dropar 3 Gros aqui, gros aqui, ó Lá na Aqui, Bel, ó Legal Dropei 3 gelo Dropei 3 gelo Dá pra avançar agora O Bel tá aqui com a gente Eu sou sem capa, mano Calma, tem um cara na esquerda, né Não tem? Aqui, ó Tem um aqui, ó Aí de novo Não precisa, não Calma, galera Presta atenção, né Tem cara na esquerda Thanks Eu sou bugando pixel Filma da cadeira, é 721 em 1 Puxando pela direita Puxando pela direita Descendo pela direita Descendo pela direita Descendo pela direita Salva a pistola de direita Thanks Tá descendo pra salvar lá Tá, tá descendo pra salvar E ficou um ou dois, mano Ficou um ou dois Dá pra gente jogar nesses caras Vamos, vamos jogar aí na esquerda Não, mas nem precisa ir, Magão Sim, pá Tem capa Tem capa também Puxa, só ali não grudou Grosa aqui Grosa ali E tem colete, eu acho Não sei se o Bel pegou Ó, na lojinha tem Tem cara na lojinha Dá um olhar Olha pro céu pra ver Não, é Ali é Drop, drop Os caras não vão avançar Tem cara lá embaixo ainda, mano Vamos passar lá Fica aqui, Magão Ai, ai, tomei Casal ele tem ainda É, eles vão esperar, Magão Salvar e coisarar, tá ligado? Aham Marca aqui Que eles vão ter que sair do gás aqui, mano Dá pra pegar todo mundo Facilei já Pra você ter chamado Lá na casa L Na casa L Ai, mas Derrubei, derrubei, derrubei Derrubei lá Passando, Magão Marquei, marquei Já aguantei, Magno Rapidinho É, fica aí Eu tô aqui, tô de boa Vou dar muito a cara não Casinha de madeira Tá, Magão Casinha de madeira Tá descendo no high ground Passou É, desceu Desceu full Derrubei uma Dei capa no outro Derrubei Boa O cara roxando em mim aqui Roxando em mim Vou recuado Roxando em mim Ajuda Boa, boa, boa Pode vir, pode vir Pode vir Pode vir Pode vir inteiro Pode vir inteiro Vai por lá aqui Tô jogando por aí Segura a onda, será? Aqui, ajuda Ajuda, ajuda Perfeito da esquerda Ai, bugou Ai, ai Nossa, Magno Ai, tomei Ai, tomei Descosta Ai, a data do lado Mano Boa, deu boa Derrubei um Ai, to tentando o granado Trobei dois Boa, garoto Calma, calma Tem mais um Tem mais um, calma Tranquei É, trancou aqui Se trancou Thanks Tô rilando Super kit Quer jogar nele, Magno Tá chegando Calma, tá jogando o granado Calma, calma Tô com o colete 4 Relaxa Não tomei nada de dano Ai, tomei a bala tudo Boa Boa Salvou, salvou Vinga Salvei Thanks Tamo safe aqui Ai, é 3, 3, 4 Tem gelo, botei Gelo, gelo Zero gelo Zero gelo Dropa, Bel Tô com um só 3 gelo Vou pegar a antena Vou pegar a antena É, pega a antena Eu ia falar Para que, para que Para que Ah, não consegui abrir Uma bala Bel, vamos jogar Pô, antena aqui Esquerda Tem cara comigo aqui, mano Mentira, mano Me deu uma bala de AW na cara Clavinho Tá um tiro, mano Um tiro ele tá Ele tá ali, ele na pedra Tá, tá na pedra Vai matar os dois Um tiro, velho Aqui Um tiro, um tiro Botou um Só um daninho, velho Botou um daninho Caralho, mano Mano, porra Tô quebrando gelo, mano Morreu com esses caras ainda Meu Deus do céu, mano Mano Eu dei um capão no Não, mas deu Não contou, velho Mas, mano Porra, é muito ruim Jogar de Val Não contou Tô com tudo, tá ligado Porra, matou Mano Cê não tem noção Como é que a cara GG Foi boa a partida Uma bagulha Foi doido Deixa eu Deixa eu mostrar aqui Pra você Caraca, velho Você viu Você viu Eu telei Eu telei Nossa Galera, quem gostou GG no chat Mano, quero todo mundo GG, tropa Caraca, velho Essa foi bonita, mano Foi boa Foi boa Nós jogamos bem, né Olha aí, Magão, olha Cadê? Deixa eu ver Olha isso aqui, mano Tá em live já, Magno? Tô, já faz três horas e pouca No vermelhinho? Olha, isso Eu vi aqui o cara, tá vendo? Aham Ó, vi, ó Nossa, já caiu já, filho Já caí, mano Que ele deu, ó Ele deu na cara aqui Olha lá Que cagada, mano Mas nunca ele fazia Mas nunca, mano Nunca, 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 nunca Na vida dele Nem ele sabe o que ele fez aí, mano Papo reto E aí, Bruno? Fala comigo, bora Leo, bora Tati Boa noite Entregou pro ela Entreguei, mano Dei um capão nele Entreguei, de graça Cagadinha, calenda Foda que eu tava ali de baobal, mano Se eu não tivesse de baobal Eu tinha amassado ela ali na nascença E aí, Lucas Galera, o que é que vocês têm a dizer aí da partida, mano? Curtiram? Deixa o likezão aí na humildade Tamo todo mundo em live aqui, família Ô, 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 galera Vamos pro Discord-duelo lá, mano Bora pro Discord-duelo Pra quê? Pra gente se xingar Bora, 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 Bel Ah, não, mano Ei, Elo Já voltou pro seu Voltou pro seu PC, né? Voltou pro seu PC E tá usando o Regedit, né? Ridículo Ah, é esse Jota, mano Fala assim da minha irmã não, rapaz Ela é Rapaz é a minha irmã, aquela nojenta Não, mas ali eu tava caindo cobre, pô Não deu em nada Ali eu tava botando a cara pra tentar derrubar A única que cê quebrou ali Mano, eu dei um balbá usado na tua cara Não tirou nem 100 de vida Não tirou? Não, acho que não Porra Nem 100 de vida tirou Amigo, vai só na besta, pá Todo mundo foca da KKK cinco vezes no chat E clica Vg Eu vou lá, vou lá Vai dar gol? Os caras não querem vir, mano Calma aí, deixa eu chamar eles Bora, 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 bora Discordo, bora, bora, bora Bora, bora Olha, Iago Junta é nóis Cadê? Vai dar gol não? Gol, gol, gol Nós vamos pra lá Aí os caras te matam Vai vir parpar você Você vai ficar com cara de choro Ai, Bel Eu com cara de choro pra Elo Fast, Bel Mano, nós temos que arrancar o bigode do Elo Nessa semana, Bel Tanto farpar ele, mano Ele matou uma vez agora Depois de uma semana apanhando, mano Já faz uma semana que o Elo tá apanhando Aí uma vez ele matou agora Bora, vamos pra cima O área azul agora, né? Ou não? Se ninguém cair, bora Ninguém cair não É área azul e já era Pior, velho, que o Bel não tinha caído, mano Eu acho Ou ele logou muito rápido O Bel é um palhaço, mano Fala, Lucas Fala, filho do magão Capo reto, viu, Diego Bel é boteco, mano Valeu, Daiane e Cristina Maravilhosa Obrigado pelo compartilhamento, mano Tamo junto Ai, Calica Tá ligado, filho do magão Vou ver aqui Gostosinha essa, mano Tem que se preparar, mano Pra não morrer aqui à toa Jogar na caulimpa, mano Caulimpa, caulimpa Vai cair aí mesmo Bora Bora Ele caiu um pedrão Pedrão, Magno Cai pedrão, Magno Eu caio pedrão Pode deixar Tenta jogar junto, galera Eu, Bel e o Pior que vai vir Os quatro aqui comigo, tá? Os quatro Então Fudeu Vai cair comigo, eu acho Nossa, eu acho que uma arma Mata esses três caras aí Cuidado, mano Eu tô jogando sozinho Na direita aqui, tá? Caulimpa, please Três capos Três capos Nossa Dois caras comigo Não, mano Para a mira Vem, vem, Ceará Ceará Clicou Clicou, clicou Boa, boa Magão, não cai, Magão Caiu, ele caiu Não, ele não caiu Tem que pegar um Tem um aqui, Ceará Bora, Ceará Entra pro jogo Tá de fama, tá de fama, Ceará Pra cima dele Ele vai jogar Ai Corre, pô Não peguei Deu o loot dele, mano Bora, vocês tem que jogar aí, mano Tem nada aqui Tem que jogar Duas SMG, pô Aí é foda, mano Achei uma AR agora O cara lá na sua direita, Ceará Na sua direita Descendo o morro, mano Descendo o morro Ah, vou ter que pegar negativo aqui Não, também vou ter que ir, mano Amor Caralho, mano Tô sem AR, mano Impossível Tô com uma fama Com 18 balas E um Uns 50 balas Tem gelo Não tem porra nenhuma Não tem kit Alguma coisa que presta aí Eu não Tu morreu pra quem, Magno? Squad, mano Falei Lá em cima? Squad lá em cima Aí tem, mano Tem bala Essas armas Só pra dois vidas Tem squad descendo, mano Vamos ter que desenrolar aqui Com esse squad aí, mano Pior que sabe o que que é, mano Tô zero moeda, mano Zero moeda também Atividade aí, mano Vamos ver o gol Sobe lá pra cima, mano Pra ver se tem moeda lá em cima Dois caras comigo aqui, Ceará Vou parar a mira Já sobe, já sobe, já sobe Vai embora, Ceará Vai embora, vai embora Deixa o Bell jogar só lá Nossa, é os quatro, mano Os cara tá um dentro do outro, irmão Faltou o Ceará ali, mano Pulei no cara Deitei um O cara me deitou e finalizou, pô Eu pensei que você não ia pular Você tava meadão Eu pensei que você não ia pular Pra dentro do galpão Pô, cara, mano Seu merda Outro squad descendo, tá, ô Ceará Aham Pô, meu amor Ô, Bell Os cara nem te viu Por que que você não retorou, mano Ele meteu bala em mim Como é que não viu Pra quebrar a esquerda Tomei dali, mano Não, tomei dali, mano Um já desceu Ah, mano Fudeu, mano Squad inteiro me viu Outro nas costas Quebra o botijão Aí, ó Já papo esse aqui Boa Não, é o Gui Ô, será Cuidado Vai direita Vai de duelo Boa, boa Uma bala da outra Acabou a bala Dendo Foi um squad Cara atirando em você Não, não, não Não, não, não Não, será Tá full cover lá em cima Tem moeda 300 300, mas eu não sei Cadê o resto dos caras, mano Pior que na garagem Caralho Derrubou aí É na sua frente aí, Bell Boa, finalizou Só direito aí, Bell Fora da garagem Lá nos container azul Lá perto do F do poe Chuma peito nele, Ceara Chuma peito Naquela garagem ali Luta aí, Bell O cara não está atrás de você Quê? Luta aí atrás de você Isso, na parede O que eu estou querendo é matar esse merda, mano Tá me atirando Tem que botar na... Chumta vocês dois, mano E o cara deve ter ido embora Dá pra apresentar os dois E jogar ali Bora, bora Tem cara na loja, tá? Já comprou Bora, joga junto, mano Cola o boneco, mano Mano, ele está lá no reviver Está lá no reviver Lá na frente de vocês Tem uma moeda aí Bora, bora, bora Ele acabou de passar lá agora Tem mais moeda? Tio, salva mais um Tem um cara aqui no cantinho Para aí Atividade, atividade Não morre pra esse cara, não Vai cair no loot duelo, Magno? Caraca, ele é legal Vou cair no loot dele Estou colado já Boa, boa Boa, esse cara, mano Boa, mano Vou cair no loot do rei É, ele é ventinho Vamos lá no Não, não vi Não vi, não vi Eu acho que foi lá de cima Do morrão, eu acho Não, não vi Não vi, não vi Eu acho que foi lá de cima Do morrão, eu acho Quero roxar ele Bora, bora Isso tá colado já Muito miado Pra trás da parede Marcai, marcai ele Vai, vai, vai Confine você, Bell Tá aqui Nossa, deitou Não deixa finalizar não Vai finalizar Boa Clica, clica, clica Vou rir pro cara Boa, time Vambora Vambora daqui Quebraram muito Joga pela direita Sobe o morro, mano Sim Joga pela direita Sobe o morro Bora, bora, bora Já junta Já junta Vamos jogar É daqui É isso, pô Silenciador comigo sobrando Silenciador Parei a mira Vou jogar no drop Já joga Mano, eu nem me lembro Como eu morri, mano Caralho Ah, tá Lembrei Lembrei É, roxei Roxei Grosa Peguei grosa Tem reparador aí Alguém Reparador Tem de 4x Rápido Uma mira Qualquer Eu preciso 1x Dropa aí Não, não Aqui Me dá Valeu Tô pegando Pela direita aqui, rapaziada Pela direita Vamos jogar pelo usurpador Eu preciso Mano Eu tô Escuta Eu vou pegar o coquinho Junto com vocês, mano Meu capacete 3 Tá com 11 milímetros Tá não Dá tempo não Tá escuro Aqui, ó Vou pegar e vou lidar Vou pegar e vou lidar Mano, vai jogar na frente Pô, que já avança nesse cara, mano Sem respeito Só não cuidar não morrer e finalizar Vem cá, mano Não tira Pô Esse cara eu matei o aguentar Ele tá vindo atrás de nós Silenciador Alguém quer silenciador não, né Vou dropar Dropei Boca 3 também Dropei Tem 7 7 deu 2 gelinho Qual o padrão que... Eu pegar Eu tenho 3, 2 Eu tenho 3, 2 Deixa pra mim Tô de boa Nossa, meu coletivo Tá amigado Tem o... Coisa pra arrumar Coletivo? Tem, eu tenho Dropei Bora, bora Jogar direita Pô 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 Essa forma é boa Com o silenciador O silenciador Ela é perfeita, mano É perfeita Ele tá por 3 Com o silenciador No Cara na minha frente Passou casa verde 1 1 Casa verde Tô jogando Sozinho É, vamos chegar Tudo mais junto Cadê ele? Não sei Não tô vendo Em cima Subindo o mo Comigo, vem Tá subindo aqui Direção 330 Subindo lá Vai jogar nunca Lá em cima Lá no N É, lá no N 15 Derrubei o J Derrubei o J Aqui, ó Finalizei Ridículo Correu, correu, correu Sobe o morro Que a gente pega eles, mano Sobe o morro Nossa senhora Tá lá bom, é? Tá lá mesmo? Hum Tchau, mano Aqui Ó, que eles tão correndo Pra negativa Lá na lojinha Vai pegar Aqui atrás Novidade Conta uma novidade Ó lá, trocando negativa Lá na direita Já vai, já vai, será? Bola, boneco Lá embaixo, vem Lá embaixo Tem um bem aqui, ó É muito time É muito time Volta, será? Será? Recua Recua, será? Aham Tem muito peito, mano Será? Tá sozinho, ó Não, eu tô no muro aqui, de boa Calma, vamos Tem melhorador aí, será? Sobrando? Acho que tem Aqui, ó Tá indo da casa, Madão Tá indo da casa 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 Rapaziada Vai declive, gelo tem um Eles tão jogando pelo rei ground Lá do Da água Acho que tem um aqui, ó Passando, passando no gelo Aqui, ó Na nossa frente 30 Quebra o gelo aqui, ó Bora, galera Quebra o gelo aqui, ó Marcado Apreitei Boa É outro negativo Cuidado, Magão Tô jogando Vem, será? Joga comigo Vem, será? Vai jogar? Acabou a minha bala, mano Tá aqui comigo, será? Ah, é um time Vem, vem, será? O gelo Boa Boa, será? Não para Isso, linda Tô complicando Não vou parar Não vou parar Não, deixa ele rilar Deixa ele rilar Tem um guide Tem um guide ainda, será? Aham Não, tá todo mundo aqui Todo mundo aqui Tem um time aqui, pô Deu B1, deu B1 Deu B1 Que porra Que porra foi essa, mano Ah, ainda bem que o cara é ruim, mano Nossa Senhora, meu Deus Graças a Deus O cara é boteco, mano 1.800 moeda, galera Preciso de reparador de colete Bala de AW Outra bala de AW, por favor Não consigo Aqui na lojinha, ó Aqui não dá não, Magno Você tá viajando? Bala de AW Dá sim 10 balas lá embaixo, Magão Ah, é? Vou comprar Reparador de colete Comprar Aqui, ó Comprei Cadê? Dois reparador Bala de AW Bora, aqui é o Pega aqui, será? Dropei 1, 2, 3, 4 Dropei aí, será? Gelo Pega, pega, pega Ai, já viu Posso avançar, gelo? Sem guarita Dropei Vou jogar aqui Deixa o guarita aí sozinho Morreu O cara vindo aqui Nossa, vacilei Meninei aqui Meninei Dois tiros, dois tiros Tem três aí, tem três Deu um tiro em cada Deu um tiro em cada Deu um tiro, deu um tiro Deu um tiro, 100 Dois cento, será? À esquerda ali, ó Marcado Dei 100 100 na casa Dei mais 100 na casa Sem, sem Tá um tiro, tá um tiro Dentro da casa Deu um tiro, tenta, cara Deu um tiro, tenta, cara Dei mais 100 lá, marcado Marcado aí, ó Monique, a Ceará Boa, boa, boa Cara lá embaixo Lá embaixo Só um Tem um padrão aqui, rapaziada Segura nas mãos de Deus e vai Tá lá no drop, lá embaixo Drop tá à direita Segura nas mãos de Deus e segura Vai ser o último Vou passar aqui na diagonal dele Ver se ele é bom Ah, não drop É, eu passei com isso daí Hã? É, eu passei, cara Mas farpa, farpa, ele tá No futuro, farpa Fácil Extremamente fácil Bora, bora, bora Meu time Graças a Deus, mano Boa Quantos kills? GG, galera Nossa senhora Muita kill 10 21 kill, mano Olha esse negócio aqui, ó 8, 10 21 killzinha já Pra começar o 21 killzinha já Pra começar o abagaceira, mano GG Cadê, cadê, Bel? Deixa eu estelar aqui Pra mim ver Mostra mesmo Essa sense cansada Linda, linda, linda Bora, Erika Bora, Wagner Bora, Bruno Galera Quem puder digitar um GG aí Clica nas estrelinhas, tropa Pessoal que tá na live Clica nas estrelinhas aí Todo mundo, mano Por favor, clica nas estrelinhas Que tá enviando de graça, tropa Boa, deitou um Deitou dois Nossa senhora Valeu, Birubiru Valeu, antes Valeu, Nelly Nunes Tamo junto Deixa eu ir falar Pra Uello Cadê Uello? Ah, eu vou usar ele Realmente quando eu ganho Eu ganho De dois mil Meio e pouco E aí, Escobar Tá difícil aí, mano? Nada É, eu tô achando fácil Eu poupar pra Uello Mas ele não tava lá Valeu, Arivaldo Tamo junto Valeu, Eduardo Valeu, Railan Tamo junto É nóis Bora, bora, bora Bota mais aí Mais Foi quantas kills? 22 Mais 12 34 pontos No time da lenda Meu parceiro É o magão Tá ligado Meu mano Bora, bora, bora Ai, Calica Tá ligado É o magão Vou dar uma parada aqui Essa parada aqui Love you Eu vou dar uma parada aqui 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 Ai, calica Bora, bora, bora Valeu, Valdinei, valeu, Railand Jota tá bolado Nossa, já? Tomou um back Mano, Bel, o Jota parou a mira Vou te mostrar aqui Tá, mas ele tomou 700 capas Quer ver, ó Vou mostrar aqui em vídeos Aqui, ó Olha o Jota meninando O Jota tá achando que tá jogando Rã aqui, mano, olha lá O elo, pinei no elo, pulei Olha o backtrack agora, pulando O escapinho e o peito Será que rolou a tela? Com certeza o choro foi livre ali Com certeza a galera já tá falando que ele tá bolado lá Nossa, eu ia zoar esses caras da Yemi agora Era melhor vocês irem em 5 Porque em 4 já não tá ganhando Em 3 aí que vai, porra Ai que não vai dar pra vocês, mano Claro, Bel Tá muito medo Conteúdozinho de live aqui, easy Bora, 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 bora Meu tch Cansado Ah é, então Bora, o que você quer fazer? Eu queria ser o barino, mano Bora, bora entrar, ué Bora, bora Eu sou o trem Tô caindo na parte de cima eu, mano Sozinho Eu tô com você, magão Vou cair embaixo Nossa, pior, magão Tô sem arma Cai sem arma também Já tomo delay de queda, mano 27, não Um caiu de queda, certeza Como que esse cara não sai de volta? Eu roubei um aqui e caí, mano Já roubei o motor Ah, véi Ai, o Acacias veio me buscar aqui Tô aqui embaixo Tinha arma, mano, em cima, véi A gente tem quantos vivos? Ah, embaixo, embaixo, será? Será? Embaixo aí, ó Não, não contei nem nada Da sua direita Joga no de cima logo, então Tinha quantos lá? Tu finalizou, tu aqui, ó? Não, mano Tinha três O cara pegou a... A... Se tivesse que continuar comigo, dava bom Não vi, mano Cuidado, o Acacias tá embaixo, mano Puxa Tem um ali em cima ainda, mano Duraço Sem bala, será? Tô ruimzão de loot Mano, se tipar, recua, pô Vai jogar aí pra quem? Vou tentar achar moeda aqui, então Tem um cara ali, não tá indo? Não vai pegar as caixas, ó lá Tem 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 Caralho, derrubei o motoca, mano Então é dois squads, né? Não Porque eu derrubei alguém 500 moedas ali, será? Boa Vai, ouvir, ouvir Eu derrubei alguém Não sei quem foi Eu acho que o Vitinho que me deitou Eu deitei o motoca Boa Eu deitei Eu acho que foi o Vitinho Nossa Outra moeda ali embaixo Na frente do camião Jogando os dois em mim Tope, salvar os dois Tinha quantos ainda? Só dois? Pacheco, PV, jogando bandeirão Menino Vai Mano 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 Caraca É o Vitinho que me deitou É o Vitinho que deve estar no time deles É o Vitinho, tá Mais ruim do planeta terra Mais cansadinho Uh, pô, pô Aqui no jogo os dois Boa Boa, boa Bora descer aqui mesmo É posto de comando É, acho que não tem ninguém aqui não Tem ninguém Então, ó Vejo que tem no 500 moedas de cima Não estou enxergando Atrolo Achei moeda aqui já Achei uma moeda 300 moeda 400 Tem, sem moeda Já vou comprar Achei, achei Sem moeda Achei, achei Boteco Boteco Da onde que veio Ae Essa bizon tá podendo, mano Aqui tá, né Vou naquele drop Dá uma olhada Vai abrir, né Pode tudo o que você quiser, Mag Não tem mais Cuidado que tá sozinho, viu Ganchinho aqui, Mag Eu tô com o ganchinho já Tô de boa Marcado aqui, ó Não vem SS Peguei gelo aqui no drop E veio lança Tem 200 moedinhas não Pra fazer a boa ali na loja Eu tenho Bora lá, bora lá Não dropei, você que jogou, será? Não, o drop era Tá marcado, Bel Tá marcado na VSS aí Dentro da casa Tô de fogueira só Pra avisar Obrigado aí, meu amigo Pela internação aí Obrigado aí De nada Vou tirar esse drop aí Vou tirar 200 moedas na loja Bora, bora jogar, bora jogar Quem achou a mira 4 aí? Rambão Tatei aqui agora Ah, vou pegar essa rambão aí Ô, 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 Ceras Gopei Segura a mira 4 pra mim, ô, ô Dentro da loja Segura a mira 4 pra mim Vou pegar essa rambas aqui Ih, Ceras, não consigo ver não, mano Corre aqui, corre aqui Pega pra mim Aham Solta a sua arma Solta a sua Não, vou pegar aqui de boa Você é K3 também ou não? Eu quero Quero, quero Tô sem K3 Como é que você está Onde gelo aí, meu? 4 gelo Pega aí 4 gelinho também Você está com quanto, Ceras? Não, eu estou com 13 De boa Quanto? 13, 13 13? Quanto tempo, hein, Ceras? Estou com um cartucho aqui da... Aqui tem... Aqui embaixo tem baobau, mano Baobau Poxa, estou com uma fama do nada Vou soltar essa bizão aqui também Vou soltar aqui a bizão aqui, ó Bora, bora jogar playground Bora jogar playground, qual foi? Mano, eu tenho medo de jogar Eu também tenho medo de jogar Pega aqui, então Me dá essa baobau aqui Vai aqui Não, eu jogo de MP5 Eu dropei a baobau aqui Dropei a baobau Eu dropei a baobau, mano Aqui, ó Me dá uma cunha dura Bora, mano Eu dropei Aí, bora Não, o senhor Ah, hã? Não, está comigo não, puxou ver Dropei carregador Não, já, já E aí, Daniele? Bora, bora, mano Deixa o likezão aí, galera Quero ver geral aí deixando o like Compartilhando a live, tropa Vai passar a cal aí Bora, play-ground aqui Olha os caras aí Olha o cara nas costas aí, ó Ah, mano, joguei geleado pra caramba, mano Guarita não, né? Marquei, marquei Magão, me dá essa 4x, Magão, por favor Lá na janela da casa tem, tá? Passou um aqui, né? Derrubei a janela, derrubei a janela Magão, acolha Deu mais na casa Dropei, Magão Deu mais aqui Deu mais na casa aí Deu mais na casa Calma, casa Embaixo você, Bel Um tiro, um tiro aí na casa Um tiro aí na casa embaixo Puxei, puxei nele Puxei Subiu aqui Boa, dei cara Atrás do caminhão ele tá bacana lá É, tem um lá em cima Doi lá Quem era esse time? Era do Motoka Bora jogar no time do Motoka, mano Salvando o Pacheco lá, bora Não costa ali Não costa, não costa Joga onde as costas Olha pra cima que pode salvar, pô Uma moeda eu preciso pra comprar um K-3 Eu tenho moeda, Magão Só uma moeda eu preciso Ó, Bel Dois Tô com cinco Tem que ser É, eu preciso de um parador, mano Pega aqui dois Pega pra eu Bora, bora, bora Tô com vontade de subir essa torre aqui Vem um comigo pra subir essa torre Bora, bora, bora Vem o que que é esse primeiro Esse drop aqui e... Ih, pegaram agora eu acho, mano Apagou agora, apagou agora Subiu, vem, vem Eu tô, quando... Nossa, acho que tem ninguém, não Eu não Alguém É, quando o avião passa e joga o outro Aí apaga os que ficou pra trás Não, aqui Pô, eu tô com colete dois, mano Carga esse daí, não sei, Bel Carga esse, gelo pra porra Obrigado, Deus Quanto gelo cês tem? Eu tô com quatro, ó Cinco Eu tô com cinco também Um nove agora Você jogou seu drop aqui, Magão? Joguei aí, ó, na frente Nossa, velho Sabido aí Mas eu avisei Joguei o drop, né? Tô indo aí, Bel Vou descer daqui, Magno Boa Cadê o gelo, Bel? Drop aí Dois, dois só Dois tá de bom Já sete, sete SVD aqui, SVD Vou jogar aí SVD? Ah, não No drop aqui em cima Não, fica de carapina, então Sai fora Galera, quem confia no buiazão Digita eu aí Quero ver geral deixando o like Certo, mano Vamos embora Dois, dois aqui Bora, bora, bora jogar lá então Puxa, puxa, puxa Comprou um coquinho aqui pra mim, Bel Bel, Bel, Bel Comprou um coquinho aqui É o time do Jota, mano Tem 200 moedas aqui na loja Vou segurar lá de cima da torre, mano Vou segurar lá de cima da torre Então é para a mira Comprou, Bel, o coquinho? Peraí, mano Comprei o seu Vamos jogar em cima da torre Obrigado Ceará, cola com... Bora, tô contigo Cola com o Magno, Ceará Tem cara aqui no celeiro aí, Bel Aqui na frente? Na nossa frente aqui, Bel Aqui, ó Ceará, cola o boneco Sai daí, tá sozinho Ceará, tá sozinho, mano Joga com o Magno Então junta aqui, Ceará Calma, o cara não vai rushar não Eu tenho ganho Tá rushando aqui, ó Por baixo Tá saindo do celeiro Pega o celeiro por cima Tem cara, tem ganchinho Um tiro Tá sozinho, viu, Bel Ou será? É um no gelo aqui, hein, Bel Esse que vai morrer agora Ah, velho Pô, mano, o cara tá no gás, no gás Corte, sentindo, é... Sentindo aquele... Onde a gente caiu, onde a gente caiu Gás é onde a gente caiu Tomei, Bel Corte, cuidado Eu já tomei um tiro de alfa dele Ah, mano, pra que que eu fui sair de lá, velho? Ah, velho, é lá Finaliza, Bel, finaliza Ai, finaliza Ah, tá Salvando, salvando Thanks I know, hein Aqui, na esquerda, na direita Não, eu acho que o de trás é o squad que me matou, hein Caralho, eu tô tomando de alfa, mano Bora rushar esse cara na guarita aí, mano Tá na cabaninha, ele Então na guarita aí, Ceará Na sua frente, na sua frente Nossa, tomei de todo lado, nossa Não, mano, é o único, não É o único, a gente tá de inteiro Por baixo Por baixo, tá de baixo Magão, Magão Calma 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 Sai aqui, Bel Tem um vai vir pra minha esquerda, minha esquerda Desgraçado lixo, mano Joguei mal Caralho, mano A calma, mano, é torta, mano Não dá pra ouvir porra nenhuma, mano Eu não consigo entender onde tem cara nenhum, mano A calma é sempre torta aqui nessa porra desse time, mano Nunca ninguém fala precisamente o que que acontece É, vai ter que colocar, mano Agora, vamos lá Quando sair dessa porra aí, coloca todo mundo moco, mano Vamos jogar de moco Eu só sabia que tinha um cara na guarita só, mano Um cara Só sabia um cara na guarita Mas olha só O Bel falou que tinha um cara na guarita só O Ceará foi rushar Levou costa Por quê? Não tinha só o cara de guarita Pois é, mano Tinha um cara de baixo também, mano É na hora do rush Tem que jogar junto A gente não organizar aqui Não vai organizar enquanto nenhum Mas tá de boa, mano É isso Não vamos ficar chorando e ganhando, não Nós vai ganhar essa porra aqui de novo Bora, bora Vamos jogar todo mundo de moco Vou tirar o Hayat E vou jogar de moco, mano Mentira, eu tô também Vamos jogar de moco Ué, eu tô de moco, ué É, não Bora jogar de moco Todo mundo, mano Tô bora Vou ter que relogar meu jogo Rapaziada, na próxima eu vou relogar Posso ser o seu áudio? Como assim? Log tag, eu vou coletar Log tag, eu vou nada Já viu o Jota morrer pro drop? Ele joga de aloque, mano Segura o homem que ele é leão E aí dai, salvezão, mano Olha o Jota choro com esse filtro, ó É ele, mano Agora ele tá feliz, mano Deixa eu ter a live dele lá Calma aí Nossa, agora ele tá felizinho, mano Pinsa dura, quer ver? Nós fizemos só 3, 4, mano Vamos botar Vamos botar moco Galera, deixa eu relogar meu emulador aqui rapidão Familiar Não lança Ah, ele fez 15 kills só Não, mas o Skobar matou o cara no lança E não vale Iba Hoje tá no teu time, ué E aí, e aí, mano Esse Skobar matou o cara no lança, mano Como é essa? Deve ter matado, né? Pra tá falando aí Ih, mano Perder Zera a pontuação, mano Zera a pontuação Tem que ser cobrado Vamos contestar Vou ficar barato não, padre Olha esse gráfico cansado, mano Ai, calica O Aldi ouviu os inimigos? Como assim, Leozinho? Não entendi, mano E o jogo do Jota fechou Já tá chorando O jogo do Jota fechou agora Tava na live dele aqui Já vi ele soltando um choro aqui P themselves Tava no choro Tava na live dele 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 Tava na live ele Pô, velho, esqueci de relogar, mano Poxa vida Bota a Moco aí, mano Bota Carambola Ai, a Moco não é despertada aqui, mano Hum, pior que não é aqui, também tem que despertar também, mano Poxa vida Pior que aqui nem o Moco tem Pera aí, chama o Joga Fácil aí Tem Moco não, o Ceará? Verdade, mano? Não, tem, tem Que isso, o Ceará? Não tem como, velho, fica mentindo, senão não for Bungador de Pixel, quando ele tá jogando com os Moba, ele é bugo o Pixel do cão, né? Aqui ele já ruta de bocal Bora, galera, mano Pensei que tinha um guarito Quando nós chamou ele, mano, o M&M pegou e virou pra ir Vai lá e estraga o time deles Foi isso, não foi, Ceará? Pode faltar a marca de mim É, Ceará, maluco, a doida aí, patuco Eu, 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 eu acredito que sim, viu, Bó? Mas eu não acredito que o Ceará tá trolando O Ceará tá entregando lá na padeira Não, é, tá o Tóxio, na verdade, né? Passaram que tinha um cara na guarita, aí eu rusei lá Tomei das costas, hein? Vamos limpar a cala agora com a Moco, mano Atividade, hein? Três caras embaixo da terra ali Tamperando Não, eu escutei, Bó Você falou pra nós olhar as fotos que o cara ia vir e eu cair Eu escutei, só que eu Não, cetosa mais não, velho Vai cair em cetosa não, né? Não, tem, tem time cetosa aqui, ó, mano Tem time cetosa Cetosa? Por quê? Tem um time lá, foi aqui mais de left Bora, bora Ei, Bárbara Eu por mim jogava pro ar azul, mano Cetosa a gente tá de certo aqui com um aqui, ó Por quê que você quis jogar cetosa? Por quê vocês não querem ir, pô? Pra onde? Pra área azul? Pra área azul Ué, mas eu falei, mano Vamos para a área azul Tá, então bora Deixa eu puxar o rush aqui nesse time Cuta Deixa eu puxar o rush Ai, Bel, cala a boca Pô, ele tá aqui em pico, então Vai, cara Tem time aqui, eu acho, viu? O Bel tá é levando um, mano Nossa, mano, era como se que nada Que o libertário da casinha, mano Derrubei o da guarita Derrubei o da guarita das costas Poxa, o time do ela é ruim, mano O que que eles tão falando? Tem um time lá em cima, eu tenho certeza, mano Vai, Magno Já vou lá pra caldo Magno, galera Tá com medo Também vou Pra caixinha Vou brigar pelas quinhentas, moedinha Dá licença, Bel Obrigado Olha lá, eu sabia que ia brigar pelas quinhentas, moedas Obrigado, Bel Obrigado Vou trocar um gelinho aqui, ó Pega aqui, pega aqui Marquei Será que eles vão vir aqui, Magão? Mano, não sei Tem um time mais, eu acho Pelo menos mais tem Vai, gente, comigo aqui Não, no seu caso A gente faz de baixo Daí, eu vou jogar Vou jogar de baixo Vou jogar de baixo Eu vou ver quem vai falar alguma coisa Poupou, poupou Cala a boca, Bel Respeita seu padraço, rapaz Eita seu padraço, cê não Cê não tem nem Ó Esse bigulinho aí torto Aumenta o volume Aumenta o volume da nossa voz aí, ô Boteco Por que o Magão tá aqui, mano? Que a minha, irmão Eu tenho que lutear Cê tá de bom, mas eu tô bem tranquilo Eu fiz um loot aqui, básico aqui Poupou, poupou Catatou, reflete do full aqui Pô, garota Pô, será? Cê é merecedor, mano Pô, será? Vambora, vambora Vambora, vambora, galera Vamos embora Vamos parar de lutear aqui Já, vambora, vambora Tô chamando Tô esperando o quê? Quem? Bora, bora Tô esperando terminar meu loot aqui, né? Que você luteou todo meu caldo Bora, eu vou jogar solo, então Poupou, poupou, poupou Tem um padrão aqui Não, não tem não Alguém tem chip aí, por gentileza? Não Tem Tem que conduz aí, Ceará Nobody on the sea to get Valeu, obrigado pela ajuda aí, galera Obrigado, família Tamo junto, é nóis Agradece aí, mano Coisa linda, coisa arada Tá com o quê aí? Eu tô de MP5 sem chip Sem chip Nossa, tem um MP53 aqui Ah, entendi Toma um MP53 aqui, você gosta? Bora, Bill Não, pega uma Minha 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 Ah, é Vou levar até a bundinha dela, então Nossa Nossa, agora sim Solo versus squad, hein, mano Bora Aqui, ó Nossa Tá jogando clássico, é? Me do pacheco, fazendo o quê? Solo versus squad, tá conseguindo matar nem boteca Que a gente, mano Vai pagando de lua Que a gente aqui em Centosa Luciana, mano O cara O cara aqui usa revive no casual Ai, calipa Magão joga de novo futuro casual, Mago É Bora, mano Bora, mano Ai, cara Mas podia ter pego radinho, mano Essa sempre vai fechar Ih, radinho, eu quero fazer aqui, mano Essa sempre vai fechar pra mais, mano Mano, eu vou se fechar em mais A gente ruxa pro Shinnok Pique Observatório E depois da buia Ó, abituador, rapaz Ó, o Ceará, mano Metendo louco, mano Olha o Ceará Ó, o Ceará Nós vai ter que dar um relógio nele mesmo Ó, meu Deus Já Boa, Ceará Boa, boa Bora, bora, bora Jogar dois e quatro, mano O cara quer ficar luteando aí o dia inteiro Para que os caras catar o C aí da IME aí Marcando aí, vocês vai ver, mano Morre eu Bom que o Ceará A B dali já sabe já, mano Os caras da IME é ruim, mano Eles é ruim, mano É ruim Mas os caras sabem a rotação, né, mano Oxi, nós troca a bala Tá aqui, ó Cadê que vem? Vem nunca Eles já morreram pra gente aqui A semana passada todinha Vem nunca, Magão Vem nunca, mano Eles são ruins Exatamente Só aqui, ó Vou atirar aqui, ó Só pra mostrar a minha posição Vem, EME Vem, EME Vem, EME Pula aqui na cal, porra Vem na cal, mano Eu quero ser vencedor aqui Ó, só a caixinha aí Ninguém viu Dentro do coração É um olho no jogo do coach E outro nas lives Um outro deles Ai, ó lá Eu falei que ia pentear lá, mano Ó lá Oh, meu Deus Eu já sabia que ia acontecer ali, mano Boa, Magão Boa, Magão Você Você Agora descer o Factory Ou vai mais Mas é melhor o Factory Que é mais fácil de ter É verdade Mas vai fechado e pro aberto aqui, mano Vamos jogar a escola aqui pro roletar aqui na Toma aí, ó Toma aí, ó Morreu pra ele EME Cara parado aqui, mano Por favor, ajuda, ajuda Obrigado Não vai ajudar, não, cara Não vai nem botar na cara pra me atirar ali Aí fica difícil Acabou, será? Tô jogando Vou jogar contigo Quebrou Falta na escola 1 Atrás do Skipim Na casa tem ainda Na casa tem Ah, tem uma atrás do Skipim Skipim, Skipim Tem escola 1, será? Não, tá o Skipim Bora jogar nele Aí, aí atrás do Skipim Tira Pega ele de costa aí, vocês Ah, não Cara marcado Deu bem um também, deu bem um também Finalizar aqui Ai, cair, 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 cair Cair, 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 cair Espera, espera Espera Será, tá morto aqui, mano Calma aí Uai, que porra, garoto Joga um gelo na, 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 na direita aqui Calma, calma, calma Torre lá, torre lá Não, não, não Vamos, galera Joga um gelo aqui de baixo pra cima na direita Na porta da direita Jogar Vai, rápido, rápido Ok Pula, pulou, 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 pulou Vai, vai da casa Deu um tiro na cara dele Boa, boa Tá problema eu não drop lá, Magni Tá problema eu não drop, Magni Ah, é? Boa, boa Inimis, vale Pula, mano Pula 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 Tomei lá do morro, lá do pedrão Lá do pedrão do, do Goden Do, do, da bom Os caras vão ter que descer, mano Os caras vão ter que descer Já desceu, hein Já tô jogando, já tô jogando Já tô jogando Tão colado aqui, já Tão colado Já tomei um capa Uma bala, um Jogarada Joga pra nossa direita, mano Joga pra nossa direita Lá atrás Lá atrás Piga direito Um tiro Cadê vocês? Granada Espera Pula um pra dentro 31 Tranquei Tá comigo aqui Vem aqui atrás Um tiro comigo Pega Outro Pacheco Passeu Foi mal Tomou negativo Também Não tomou? Bora, bora jogar Tem que estar vindo Alguém tem reparador Em nome de Deus Deixa eu ver se eu tenho Tem aqui Só soltei dois Tropei um reparador Aí no chão Tropei um É Sentindo fábrica Tomei Direita Tomei Tomei Onde tá o magão? Tem, tem um na árvore Lá na direita Lá na direita pera pera árvore direita e fábrica só tem um na árvore lá no trezentos pode jogar a fábrica não deixe ficar em finaliza aqui logo agora tô jogando bora a bola entra é vivi vivi boa boa fora 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 só tem vou finalizar aqui aqui do velho jogando esquerda magão mais elétrico marcado lá ó quebra o gelo 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 que dá pra final dá pra salvar vou salvar tá passando aí será tá vindo pra sua frente falei contigo deu marcado cadê o cara tá no gelo ainda será comunica um dentro da garagem tem um dentro da garagem e eu no gelo né eu tô jogando aqui ó bora 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 ruxar posso puxar ou não calma calma segura só segura um pouquinho vou ir lá vou ir lá gente ruxa tem no gelo da frente tem tem dentro do coisa vai magão pode ir pode ir magão eu tô contigo eu tô contigo ele correu ele correu ele correu vai que será vai que será aí nossa o cara deu um capiminho no magna mano joga joga no na lojinha rápido rápido na lojinha para a mira para a mira joga na lojinha tem uma lojinha aí atrás joga com o bel joga com o bel joga com o bel joga com bel joga com o bel foi estranho meu mas vai ser a marca pelo número que a será marca pelo número que eu fiquei para aí caralho tá mano você viu compra o capa 3 por favor tá vindo aqui tá vindo aqui tá vindo segura só segura um pouco recua recua vem para nós vem para nós tô chegando aí será agora tá chegando bora galera bora te virar a boa é parador boa boa para nós não vai dar boa eu acho que na verdade mano joga aqui dentro aqui ó dentro dentro da fábrica aqui ó Caralho, que cara bom Você vê isso aí, mano? Sem gelo, sem nada Vamos roxar eles de novo Tem varita, tem varita Vou salvar, vou parar Vou parar pra salvar, relaxa, relaxa Tomei guarita, vou cair Gelo, Mago, dropa gelo, Mago Tô sem Vocês ouviram que eu tô sem gelo, né, mano? Vou falar cinco vezes não Eu sei, eu tô sem gelo, tô falando Vai jogar pra onde? Morreu eliminado Morreu eliminado Assim, Fé Nossa, assim Fé Nossa É um guarita Direita, esquerda Olha aí, ó Olha aqui, galera Esse guarda tá roxando, tá Tô olhando, tô olhando, tô olhando Aí Tá aí, tá roxando É coi, velho, velho É coi, velho É coi, velho Derrubou, derrubou, derrubou Caralho, mano 160 no elo, 160 no elo aí com vocês Boa, boa, GG Caralho, só caí na porra dessa partida, mano Aí, mano Que poxa vida Jogou muito, galera Agora, deixa eu ver se eu clipei aqui a bala que esse profissional aí fez com a gente, mano Calma aí Olha isso aqui Ei, galera O intensivo lá, mano O intensivo Mano, eu tenho que mostrar Eu vou mostrar, mano Porque esse cara é merecedor Faltando time lá, mano Lá, três times faltando Meu Deus Que intensivo é esse, mano Ai, mano Vai demorar pra caramba Cadê, magão? Deixa eu ver Aqui, galera Se liga nessa... Mano, olha o que o cara fez Vou abrir a live pra galera da live ver agora, mano Em primeira mão O que o profissional fez, mano Não Papo reto É muita mira Mas eu acho que foi nada demais não, Magno Porque nós estávamos um do lado do outro, ó Aqui, galera Olha só Tá dando pra ver Mano, não, Magão Peraí, mano Muito rápido Eu quero ver também Aí, ó Lá vai, lá vai ele, mano Profissional Ele correu, ele correu Vai com o Ceará Eu pulei e já tô, mano Tá aí Nossa, o cara deu um capiminho Carapina, mano Colou Soltou de um e colou no outro, Magão Aí não, Magão Muita mira Tá vendo aí, galera Vocês? Caralho Soltou de um e colou no outro, mano Não deu tempo dentro Vamos virar clipada no Tic Tac Você tá ligado, né? Que isso, mano É um profissional Essa lenda, velho Esse cara é maravilhoso Deixa eu ver o que ele tá falando Deixa eu mostrar o J ali Essa bala, mano Olha o que o cara fez com nós aqui, ó Entra na live aí Lá vai a gente ruxar neles, mano Olha aí, olha aí O Magno tá rilando Lá vai a gente ruxar, mano Ah Eu pinei tudo também, mano O mesmo cara O mesmo cara, pô Trau que isso aí, ó Caralho, ele matou os dois Os dois, filho Aí, ó Mano, mas acontece Não, eu sei, eu sei Eu sei o que acontece Aham O cara O cara tem que tá com a mira Ainda mais porque eu mexi, ó Eu não atirei totalmente parado Eu andei, ó Pro lado É, eu vi que você andou pra esquerda Uma vez eu fiz isso com o Hegi e a Scarlet Só que não contou Derrubei o Hegi e mais não contou na Scarlet Não, 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 eu tava falando mutado aqui Realmente É esse cara aí Esse cara aí é Não, mas o pior, J Que isso aqui já aconteceu Eu já fiz isso já, mano Já fiz isso já Não, eu já fiz isso também várias vezes Mas é esse cara Esse cara aí é ridículo mesmo Ele tem, pô O cara É isso, mano Se esse cara usar alguma coisa Ele só pode usar alguns dias Só porque Senão ele, pô Mano, ou é isso, Elo Ou então é outra pessoa Que joga pra ele Que vai na casa dele É Porque senão ele estaria ganhando Pior que nem terceiro ele fica, mano Esse é amigo do Turzinho, Elo E o Turzinho vai lá pra casa dele É Vou lá, vou lá, vou lá Vai lá, vai lá, ruim, não Ah, eu faço Ah, foi tudo Não, mano Esse cara tem muita, mano Parabéns Mira traumatizante, troca Eu tô com medo de trocar a trilha com esses caras agora Papo reto, velho Tô me cagando já, ó Aqui, aqui, ó Não me dá um medo, senhor, mano Bora, confiante, sentimento Cal limpa Cal limpa, cal limpa, hein Cal limpa Vou cair na guarita aqui, tá? Vou cair nas falas no começo aqui Cal limpa aí, pelo amor de Deus, mano Aqui no começo Vou cair no comecinho, é No comecinho aqui nesses caminhões Vou cair junto com vocês aqui Vamos quebrar aqui, mano Vamos quebrar aqui, mano Treino da loja aí nisso Nice Nice Tô caindo nesse... Tenta não pegar o mesmo treino Vou cair entre os caminhões Vou pegar essa tiradeira Sai da tiradeira Sai da tiradeira Sai, 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 sai Vou entrar dentro aqui Boa Dervei dois Dervei dois Puta merda Que incense que dá uma atada, mano Finaliza um cara desse aí Que eu tô sem... Sem... Tô sem munição, galera Mano, tem cara que eu tô indo pra esquerda, tá? Tô sem munição, troca Ai, 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 94 Porra, vocês não tão me ouvindo, mano Caralho, meu time não me ouve Comigo, comigo Meu time não me ouve, mano Bala do que esquema, Dom? E a R? R? Mano, olha só Eu tô lagado, tô lagado Nesse estrelha aqui tem, tá, galera? Nesse estrelha Tá, eu tô lagado Quer falar nos estrelhas ali? Aí, ó Ô, Magno Calma, não tenho nada Não tenho nada Não emociona Atiradeira, dropei Mas tô sem coisa, tá? Sem bala, sem bala Tranquilo Ai, tomei de cima Ah, desgraçado Lá em cima Pode salvar? Não, dá não Subiu pro morro Calma, eu vou salvar ele Relaxa Boa Linda O cara tá lá em cima Eu vou ficar aqui na... Já dois vai em cima Dois vai em cima Calma, calma Peraí, deixa eu só ativar o exit lag aqui Calma aí N Dá pra recuar ou não? Não, vocês vão me atirar, mano Tá lá Tá bem aberto, mano Vocês vão estar aberto Pulando lá Igual um doido, mano Deixa eu ver se eu consigo colar Vou ver se eu consigo colar Dei dois tiros nele Não, na esquerda lá Ai, eu não sei, mano Marquei, mano Dei três tiros, cara, na direita, mano Tá vendo? Marcada Não, não, não renderiza Caralho, tomei o capão Não sei da onde Da direita, da direita Dá pra salvar, Magão? Bota um gelo, bota um gelo Bora Tô indo, tô indo, tô chegando Tô chegando Recorre, recorre essa porra Rapaz, rapaz, rapaz Ah, recorda, será? Ah, velho Tá de jeito, mano Ninguém me fala Tem que pegar o direito ali o trailer Pô, mano, eu fui passar pra salvar o vagão Tem gelo na luta Nossa, que horroroso, man Peitudo da pomba Tá funcionando aqui, velho Tá funcionando aí, velho Tem um direito, velho Direito, aí, aí Calma, velho Calma, velho O cara tá jogando Matou o cara Calma, calma Thanks Tem um esquerda, velho Não esquece, não Rilão Jogueira Linda E o cara tá debaixo Viu esse cara aí Que meteu bala em vocês? Tô jogando de trás, mano Pela direita, pô Isso, boa Isso, cola o boneco Cola o boneco, será? Cola, cola com ele, será? Isso, garoto Isso, tem... Ruxa esse cara aí Aqui na esquerda, eu acho Pera aí Aqui atrás, será? Vai, vai, vai Cola o boneco É pouco suporte Rila, rila, rila Não tem pressa de jogo Tá debaixo Esse é o problema Vocês tem moeda ou não, né? Vocês tem gelo ou não? Eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho moeda Gelo na direita de vocês Gelo na direita Atrás, velho Do lado, caminhão Boa, boa A Ceará pegou Aí, pegou Jogando na nossa direita, Ceará Nossa esquerda Pega o high ground Que consegue pegar o high ground Não, aí é vantagem deles Cuidado Tem um corte aqui Entra, trelai, entra, trelai Ruxou Falou que o Ceará Joga a trelai, joga a trelai Rápido Tá debaixo, Bel, o cara Linda Um rushou aí, o barretão Rushou aí, Ceará Na cerca, na cerca Rusha aí, os dois Linda Boa, cacete É isso Pega ele, pega ele, Bel Vai, vai, será, será Joga com o Bel, será Espera, Bel Mini lança, Bel Mini lança, Bel Mini lança, Bel Mini lança, Bel Mini lança Mini lança Bela, sempre mantém a calma, Bel O cara rushou, ele avisou Ele avisou que o cara rushou em você, mano Ele avisou Não, pô, mas só que é porque ele tinha a visão toda, né, mano Pro cara não passar, mano O cara pulou, ele já pulou metendo bala no cara, Bel Ele derrubou você porque você tava parado, pô Se você não tivesse parado Boa, boa, boa O vagabundo ele derrubou ali na, na, na Porque ele meteu o louco mesmo Aí derrubou, já derrubou caindo, já Porque o Ceará Entupiu ele de bala Boa, jogaram muito, né Ah, o Ceará é rápido, Ceará, rapaz Caralho, ganharam 4v2, mano 4v2, clovinho Ai, caralho, mano É isso, não é preciso matar os caras, sim Boa, Ceará Grita, é nóis, porra Não, não, não Boa, Ceará, boa, Ceará Ó, aqui é uma 1p Para comigo, Ceará Mas não, tá? É ele Um homem Uma máquina Uma besta enjaulada Com ódio É o seguinte, mano Passando um feedback aí Tô sem moeda Tô sem gelo Sem colete Sem munição Sem dignidade E sem sense Tá sem sense, é? Zero Vamos, vamos Tem mais nada aqui, não Vambora, vambora Vai, vai Repetindo mais uma vez Tem gelo Sem kit Tem colete Tem munição de AR Bora jogar pelo morro Bora jogar pelo morro Vai fechar lá pra lá Morro esquerda Isso, isso, isso Tô com um gelo E cinco kits Tô com três kitzinhos E um gelo, mano Não comprou gelo não, Ceará? Não, não Tem moeda não Nem eu comprei dele Vou dropar 100 aí, ó Ah, eu tô com 100 aqui Vou pegar 100 E vou comprar meu gelinho aqui também Não sei se Sim, senhor Não, não Não, não Não, não Aqui tem Mega 7 aqui Já falei quatro vezes, né, mano? Não preciso mais falar Tô com quatro gelo agora, Magão Agora dá pra dropar Tá, tô sem munição Sem munição Tem colete De AR, Magno AR tem gelo Eu tô sem AR, eu tô sem AR Trinta bala de AR aqui Sessenta bala de AR aqui Aqui, munição AR aqui, Magão Tem moeda Sem nada O que tiver sobrando aí Pega a visão e faz Zex Bora, vamo jogar lá Dá, dá pra jogar agora Aqui, ó Pra dropar mais com a SCAR Empulhador, você tem, Magão? Acabei de ganhar do Bell Aqui, ó Chip aqui também Empulhador, eu dropei a espalhada aqui, Magão Moeda, ninguém tem não? Munição de AR Quero que dá mais dano, Cartucho Quero, já tenho Já tenho Moeda, não tenho Aqui, ó Mais munição de AR aqui, ó Quem tem um chip aí, tem galera Eu dropei um chip aí na pedra aí, na pedra Na pedra Na pedra Na pedra aí, na pedra Obrigado, meu amigo Só um amigo mesmo Viu, amigão Boca 3, alguém quer? Vai empunhadora 3 aqui, mano Valeu Acho que... Já era, não Já era, já era Agora só preciso só de munição Tô com 80 só Tô com 113 3, 3 gelinho 2 Tô com 5, 5 Vou dropar 1 pra vocês aqui Não, eu dropo também pra 1 Eu dropo o Ceará 1 Pra ele ficar também Ó, então eu vou pegar o do Mago Aqui, ó Dropei aqui na pedra Ele me esbare Tá bom O Ceará pega 1 também Porque ele tá ruim Eu tô de M... M4 a 1, mano Podre Hum, mano Pior que... Pra quanto, Ceará? Com 3 Que bom Cara, eu tô de baixo Thanks Ó, tô revivendo aqui, galera Revivendo aqui embaixo, mano Aqui na frente aqui Tadinho dele Ele é merecedor ou não? Hum... E se for o time do Motoca do Jota Reviveu? Tá não Mas ele é... Isso agora Ó, eles vão aparecer aqui Se não tiver ninguém Esse pão bait Ai, olha esse drone, mano Esse pão bait eles tão... Eles tão chamando nós pra... Pra... É, ó Bora, dá pra quebrar o gelo Dá pra quebrar o gelo Dá pra quebrar o gelo Deixa ele sair, mano Pega ele passando agora Ele já viu nós Dei um tiro Eu tô descendo nele já, mano Dei dois tiros CR7 Sai ele embora Jogou dois gelinhos Pega a direita Que vocês pegam ele, mano É Os caras... Tem gente, tem gente Tem gente, tá Tem gente que tomou? Vou subir Vai ter que dar Oi, 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 oi Vem, vem, cadê? Tô aqui Tem um cara aqui ainda Até roubou no morro pra eu subir Tem um cara aqui no gás ainda, mano O cara tá no gás Os caras tão quebrando o meu gelo Não consigo avançar Ajei muito o cara lá no gás Pariu o cara do gás, tá Bel, tô contigo aqui Eu preciso de... Ai Pariu, mano Caiu pra onde, Magal? Caiu pra loja Ele me spot Ele tá aí, Bel? Vem comigo Bota gelo aqui pra eu pular contigo Ai Dei uma, Bel, dei uma nele Pega, pega ele Tocou, Bel Tocou agora É, Capela Rápido, 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 Capela Ah, já era, mano Ah, mano No gás não precisava ter finalizado não, mano Esse personagem de merda é foda, mano Vamos lá Puxa, esses caras é ruim, mano Junta aí vocês Não Que eu tava falando que você deitou o cara no gás Não precisava ter finalizado, não Que eu tô lá aí, Ceará Joga, joga Vem, Bel, vem Pode subir, Bel Pode subir Vem, 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 vem Chegou outro time, eu acho Na ponta do outro morro, Ceará Cê viu? Nossa, mano Que porra, velho Esses caras peito Boa, Ceará Boa, boa Boa Agora tu te pego direita, pô, mano Subido por onde Ceará subiu Quem? Eu? Não, Bel Ele tá querendo arrumar a moeda pra ele salvar, será? Ó, foi mesmo, viu? Boa, garoto Altou Vou morrer pro gás, mano Ó, joga pra frente, mano Pera aqui Boa Isso aí Vai salvar todo mundo Ele tá sozinho? Tá Foda que o emulador de Ceará não abre, né? Eu vou ter que voar, né? Caminho, vai, vai, Caminho Boa, garoto Vê se abre, cara Vê se abre Vivo, Caminho Abriu, velho Aí, boa Pega a tirolesa, Ceará 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 Vê se dá Nossa, tem cara na direita já Na esquerda Tem cara em tudo quanto é lugar, filho Tem cara aqui Nossa, podia cair em cima daquela caixa d'água e deitada ali, ó Vou cair aqui Tem cara aqui, velho Tem cara aqui, velho Vai se foder Vai se foder Decoi Ai, outra mina aqui Eu não vi, mano Tô sem arma, velho Nossa, tá no tiro, mano Bora, bora, bora jogar nele Morri, morri, velho Nem vem Simulador, bicho. Magnolia, posso passar, Magnolia? Ah, não. Eu vi o carro ali, ó. Não, mas lá, que deu, ó. Tem uma perda aqui, ali? É, o carro tá atrás. Naquela casa de madeira, eu acho que ele tá. A última ali do morro. É pisada, mano. Tô só morrendo hoje, galera. Acontece, mano. Tem dia que você não tá bem, tá ligado? Acontece, mano. Ah, vou passar. É só você não ficar. Olha pra mim, Magnolia. O cara tá do lado da casa aqui, morto. Um tiro, mano. Qual casa? Deixa eu ver. Casa de madeira. Casa com ele, Magnolia. Casa com ele mesmo. Casa verde aí. Molou dentro da casa, tá dentro. Ah, meu Deus. O Magnolia saiu da dele, molhou. Ah, mano. Pô, véi. Ai, meu Deus. Que tristeza, véi. Boa, boa. Boa, boa. Ah, não. Mano, não é possível. Pô, véi. Toda vez que eu faço isso, eu morro, mano. Ô, o J, caiu? Caiu, mano. Caiu. Caiu. Caiu, meu mano. Deve tá, mano. Nossa, tô até vendo ele chorando. Vai, mano. Misericórdia. Deixa eu ver. Ele caiu mesmo, mano. Eita. O Gui já tava na loja lá pra comprar ele, ó. Já mesmo. A única função dele. Hoje que o J vai reagir à live do Magão falido. Ah, e o J, porra, tá apanhando, mano. Caraca. Que isso aí, Magão? Aí não tem condição, não. Falendo nada. Caiu duas vezes. Três. Três vezes. Não, velho. Não, não. Tem condição. Que isso, cumpadre. Meu pé e o céu, cara. Eu acho que o Gui tá trocando muito rápido. Tá saindo bala pra vocês? Não sei, mas ele matou, ele derrubou. Ó, agora foi. Agora contou. Aí, ó. Ah, matou oito, mano. Quebrou. Lasqueira, menino. Ele tá carregando a barra e se... Entrando pra... Olha. Olha. Ah, não dá pra ver. Já vê, já vê, já vê. Que giro. Deixa eu lá, hein. Boa, boa, boa. Caraca, menino. Sila essa balada lá no grupo, lá. Por que nós saímos do treino lá? Não, não. Completou lá, mano. Só faltou a gente. Caraca, a minha tropa. Eu não tô jogando é nada hoje. Lá é pago, tá? Lá eles pagaram pra jogar. Ixi. Quanto? Não sei, velho. A gente reembolsa ele. Nós reembolsa, mano. Não, nós reembolsa o cara. Mano, vou botar a Juju aqui, troca. A dureza. Eu tô morrendo, mano. Eu tô morrendo pra Zezinho da padaria, mano. Zezinho da padaria e... Ô, o pior que o Solotov deu um capão em mim, mano. Caraca, mano. Solotov foi quem? Um cara da esquerda ali, é? Não, o cara da área azul, mano. Ele me deu um capão. Ah, tá. Mas ele tá com um bom também, né, mano? Olha esse magão. Quero meter o louco nos caras. Tem que farpar, mano. Você estreme muito, mano. Muito, muito. Ai. Esse magão, mano, é louco. Eu errei ali, ó. Errou até a Hoods. Eu sou o trem. O magão tá querendo virar o mano do Max. Perdendo e gritando pros outros. Porque ele é o melhor do mundo. Bel, olha a tabela. Tu acha que quem tá em primeiro, Bel? Sei lá. Adivinha só. Magão, Magno, Bel e Ceará, porra. Primeiro lugar tá o time do... Oxi, claro. Ué, ainda? O Motoka tá jogando hoje, mano? Nem vi o Motoka, mano. Motoka tá morrendo pra Zezinho da padaria. O Motoka é freguês do bagulho já, troca. Mas o Motoka, né? O Motoka ficou em terceiro, né? Terceiro ou quarto? Ficou em quarto, não? O Motoka nem em terceiro ficou, mano. Ficou em quarto. Caraca, mano. Que maldade. Pra ir ter que você virar a tabela aqui, né? Zezinho do açougue pegou o terceiro lugar no Motoka, mano. Tô com o Motoka, não faz isso. Mano, eu vou jogar no Falso mesmo. Tá dando não. Jogar o quê? No Falso. Não vou jogar no Falso mesmo, tá dando não. Não vou jogar no Falso mesmo, tá dando não. Você começa a fazer falsete, ô Marão? Sim. Eu estou sem amor, quero alguém para amar. Gostou, Ana? Olha lá, acho que você não é azul. Aliás, o pô. I believe. Ai, véi. Eu acho que eu pulei. Eu pulei mais azul. Ah, eu vi que é dois tempos. Ah, não, véi. Eu pulei não. O Bel tá seguindo. Eu tô seguindo o Bel. Mano, olha os caras. Olha os caras. Olha ali atrás ali. Olha lá. Bora, bora. Não me joga para baixo, Bel. Não me joga para baixo. Mano, já voltaram, já voltaram. Já voltaram, já voltaram. Já voltaram, já voltaram. Vocês estão... Ela está tendindo. Ai. Agora que tem algo. Acho que ela vai querer disputar com a lenda. Pela calma. Essa aí. Cadê? Os caras, dá para matar eles? Não. Vamos aqui. Que dá para matar alguém. 3K3. 2K3 aqui, mano. Galera, loot rápido aqui, mano. Se alguém pegar a morra aí, pode ir com nós. Vem. Tem mais um K3 aqui. Um minutinho para lutear. Bora, bora, bora. Um minutinho para lutear. Um minutinho. Mochila 3. Mochila 2 aqui. SK. Ninguém joga ali. Baobau aqui, ó. Meu pé. Mano, tem um chip aqui. Duas baobau aqui, mano. Duas baobau. Duas. Cara, eu quero baobau. Chegando. Em cima aí. Duas baobau em cima. Por que vocês não perguntam se o MVP não quer uma? MVP, mano. Ai, cara. O MVP. É eu, pô. O MVP. Maior. Olha a proibida vindo agora, mano. Caraca, mano. Aí, tá vendo, Magno? Que esse cara me atiça, mano. Quase que eu solto a conferir, mano. Ia cair a live de todo mundo. Eita carapina aqui, velho, ó. E daí? Opa, é. Essa é a carinha. Morreu. Não, já comprei já. Morrendo pra tuzinha. Ó, acabou aqui. Bora, acabou aqui, mano. Acabou. Vambora, vambora. Deixa eu só arrumar aqui o bagulho do meu emulador. Ai. Ó, eu me vou tirar, né? Eu morri pra ele. E empunhadura 3, rapaziada. Tô com 3. Vambora, vambora, mano. Vambora. Mano, eu... Me dá essa empunhadura aí, então. Dropei, dropei. 3 empunhadura 3. Enemies gone. Preciso de um... Mano, eu tô de espaço 12, tá? Ó, o cara voando aí. De capa. Ai, meu bacana. Ai, brincalhão. Pede pro... Pô, pô, pô. Aí, dá uma segurada. Caramba. É porque ela... Tirolesa aí em cima aí, ó. Tirolesa. Tirolesa mesmo. Deu tiro. Tomei muito. Terrubei um. Tá ruim pra gente subir aqui. Vamos pegar a cover. Vamos pegar a cover, né? Desce. Dá pra subir não, será? Dá, dá não. A gente recuo, viu? A gente recuo. Joga de esquerda aqui. Vem, 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 vem. Sobe de novo. Tô passando. Passei já, Magno. Vem embora. Tomei, tomei bala. Marquei um aí. Bora, bora, bora. Jogando aí, mano. Jogando pra vocês aí, mano. Rápido que tem time nas nossas costas. Joga aí. Me jogando. Mano, ele tá atrás de alguma coisa lá. É, lá por trás. Joguei pra cá, Magno. Não, não. Joga aí, Magno. Pra não tomar do submarino, irmão. Não, já tô jogando já, mano. Os caras... Eles tão jogando pela esquerda, Magão. Aqui embaixo, aqui embaixo já. Aqui embaixo. Tô com você aqui. Eles tão descendo? Tão, tão com nós. E aí, Magno? Cadê a calma? É só pra aí. Calma, calma, calma. Calma. Mano, vamos fazer o sanduíche desse cara, mano. Ele voltou, Magão. Ele voltou, ele voltou. Não sei, mano. Atividade. Não sei, mano. Tem um no osso. Marquei um aí no osso. Marquei um no osso. Pronto. Passou no bifando o sanduíche dele. Bora, Magno. Bora, cola o boneco comigo, Magno. Mano, olha esse cara. Mano, esse cara é muito cheatado, Magão. Aqui embaixo, aqui embaixo, Magno. Deixa aí um aqui. Calizou. Calizou, Bel. Vem. Calizou, mano. Cadê ele, Bel? Bel, Bel. Comunicação. Não sei onde é que tá o cara. Tava no... Colou. 7, 7 da esquerda, Magão. Não atendia, não atendia. Tem uma nele, tem uma nele. Vou jogar, vou jogar, vou jogar. Vou jogar, vou jogar. 140. 140. Caralho, Magno. Mano, esse cara é ele, mano. Ele me esparra. Isso te ajuda, eu tô sem coisa. Bora, mano. Sai do analógico, galera. Vamos criar a jogada. É um cara, mano. Dois. Não, é dois, cara. Dois, cara. São dois caras. São dois caras. Um tá full, full atrás. Um full direito aí. E um full esquerda. Ele foi atrás da tendinha e um na esquerda aqui, mano. Não sei onde tá. Eu tô sem gelo, tá? Lá, Bell, lá. Já viu o da esquerda. Já viu o da esquerda. Olha a mira, será? Bell vai tentar derrubar. Já ouviu um. Mano, o problema é vir outro time, mano. Os caras sabem que nós tá trocando. Tem gelo no meu loot, Magno. Então não dá pra mim pegar, mano. Deu babal na ele. Deu bem, deu bem, deu bem. Boa, derrubaram um. Tem outro time, mano. É, o último. Caiu de paraquedas. O último caiu de paraquedas. Pera, pera, pera. Boa, foi, 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 foi. Boa, boa, linda. Uma moeda pra salvar. Falta uma moeda pra salvar os dois. Tem 300 aqui. Quebrei pra caralho. Agora foi só na cara. Linda, linda, linda. Pega aqui, Magno. Cadê, cadê, mano, essa parada? É, do outro lado. Atividade, mano. Atividade porque os caras sabem que nós tá trocando, velho. Vai vir buscar vocês. Tá, beleza. Eu busco o babal na cara do cara. O cara não caiu na babal que tu deu, mano. É, mano. Doideira, as vezes nessa babal, mano. Você dá um tiro, um baralho na cara. Cadê meu loot? Pegaram? Magão, eu acho que eu caí no seu... Eu peguei seu loot. Peguei. Tranquilo, tranquilo. Eu nem peguei empunhadura. Tô de barret. De boa, de boa. Não, relaxa. Coisa nada. Acho que ele juntou com os seus caras aí, ó. Vai deixar essa carapinha pra mim, será? Vou pegar, vou pegar. Vai mesmo? Alguém tem moedinha pra reparador? Zero moedas. Alguém tem reparador? Tô sem nada. O pichinho tá rolando a minha luta. Aí, ele vem tiro, ele vem tiro. Fui em cima. Joga a direita aqui, será? Comigo. Ah, mano. É barret. Derrubar, tá? Será? Tô jogando por direita, será? Tá me ouvindo? Dá água pra salvar. Dá pra salvar, mano. Vou botar gelo aqui, será? Tô sem gelo. Esse cara aí. Tem um cara me ruxando, tá? Jogando direita, tá? Tem um cara na minha frente. Tô na verdade, eu tô no pé, só. Vex! Pô, será? Para a mira, vocês. Para a mira. Para o jogo. Vou tentar subir aqui, mano. Deu bem lá de cima. Fui em cima. É um comigo aqui, mano. Caralho, não consigo jogar aqui, mano. Não dá pra jogar aí, não, mano. Olha aí que os caras iam vim atrás. Mano, esses caras horríveis, pô. É o que eu não tenho jogo aqui, mano. Mano, joga o gelo pro Magro. Vai, Magro. Continua atirando, pô. Não dá. Não, não, não. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer pra ele. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Tô jogando em mim. Tô jogando em mim. Morri. Mas eu arrisei, velho. Tinha só um comigo embaixo, mano. Você tirou por... Tem embaixo ainda? Tem embaixo? Eu acho que tem. É lá no gelo aonde que tava o meu gelo. Eu não girei. Eu caí, mano. Ah, é o outro. Eu caí, mano. Magão, você tá sozinho. Tô morto. Relaxa, relaxa. Vai embora, vai embora. Será? Vem comigo, vem comigo. Deu um. Tá um, veio outro, mano. Pô, velho. Me for real, mano. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Você tem moeda não, né, cara? Tem não. Puxa. É mais de cair. Tô com zero. Esses caras caem isso, mano. Eu tô com um gelinho só. Eles caem aqui, é? Eu acho que sim. Eu acho que é, né? É isso. Eu acho que é que... Não, na verdade, mano. Eles caem lá embaixo e sobem, né? Não, mano. É eles que foi naquela caltorta lá, mano. Eles que foram querer cair lá também. Ele caiu todo cansado, mano. Porque quando nós tava descendo por aí, ô, Bel, tinha um time aí, mano. E depois, logo depois, eles chegaram aí. Tem um upador aí, viu? Será? Meu colete tá muito ruim. Seu capa tá bom aí, como é que é? O capa do Ceará tá ferrado. Mano. Isso, colete. Colete ruim. Se liga, galera. Se liga pra esses caras não virem atrás de vocês, que eles sabem que vocês correram, mano. Sim, vamos ter que jogar. Ceará, você quer que eu repare o seu capacete aqui? É bom, é bom, é bom, Ceará. Tá de capa dois, porra. Ah, já era, Magno. Pega aí, pega aí. Pega, Magno. Pega, pega. Ah, tem reparador aqui. Você quer pegar o upador? Não, tem reparador. Colete um, colete um. De boa, de boa. Nossa, você viu a bizão na cara do cara, Bel? Colete dois aqui. Nem clicou, mano. Ó, esse aqui tem cara na força. Vamos jogar aqui por baixo, sério, pra ver se a gente... Morrendo de fome. Não, eu vou pegar todas as negocinhas. Tá, Magélica. Essa Angélica tá me zoando, mano. Vem, X1, Magélica. Eu deixo tu ganhar seis rounds, parceira. Oxi. Tem moedinha, achei. Bora, X1, Angélica. Quero em tu, mano. Na sinceridade. Tá lá no meio. Tô nesse cranzinho, não você, meu parceiro. Oxi. Achei, mano. Tem cara à direita, não, Ceará? Olha aí. Duzentos moedas. Boa, mano. Quinhentas moedas, ou será? Viu, viu? Como sabe que tem moedas aí? Quinhentas? Quinhentas. Eu tô com duzentas, mano. Saca, adiantei lá. Não, calma, calma. Espero, Magno. Mais uma, mais uma. Mais uma. Salvar logo os dois. As duas, né, Magno? Porque... Eu tô com duzentas. Tá. Achei, achei, achei. Boa, boa. Vamos salvar no carro, ó. A gente tem um de quatrocentos. Cadê? Toma. Você tem ganchinho? Eles não é corno de... É coisa de corno. Como é que tu sabe? Tu é corno pra saber? Dá uma segurada no meninão aqui, rapaz. Eu, hein. Cuidado, senhora. Vamos, 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 vamos marcar. Eu tô com dois gelinhos só. Você tá com quantos aí? Tô com três. Não, eu vou cair lá no meu loot, mano. Tô com zero kit. Ai, calica. Zero kit? É, zero kit. Tem cara aí, cara aí. Ganchou aí, mano. Ganchou aí. Fica abaixado, fica abaixado. Bora, mano. É pra hoje o bagulho. Pra alguns dois. Eu não tô ouvindo ele. Eu, hein. Porra, que demora. Eu não sei, mano. Eu não tô conseguindo ouvir. Não sei, mano. Mata esse cara logo aí, mano. Pra eu lutear ele. Rapidinho, ó. Mas se eu... Você vai... Não sei, eu só ouvi o ganchinho. Tá, eu também. Tem cara em cima da torre, tá? Tem cara naquela casinha que nós costumamos ficar, Magno. Tem um cara aqui na direita, ó. No meu... No meu NW aqui, ó. Não tem cara em cima da torre. Tem aqui na direita. Então, sozinho na guarita aqui, ó. Na guarita aqui, ó. Onde eu tô caindo. Guarita, eu tô caindo. Vê, será? Óbvio, amor. Dei um capa aí no mercado. Boa. Derrubou. Tô cover. Jogou em mim. Jogou em mim. Finalizou. Tá na guarita. Finaliza o cara na URT. Dois guaritas. Vai salvar, mano. O cara vai meter o louco. Vai salvar. Vai salvar. Tá aqui comigo. Ceará, tem outro time nas costas, mano. Joga pra cá. Tem um aqui comigo. Tá rushando o Ceará, velho. Dá a cover pra ele. Boa, boa. Finaliza ele, velho. Finaliza ele. Boa. Tá rushando atrás de você, velho. Em cima da casa. O show na casa. Vai jogar longe, mano. Outro time finalizou, será? Nossa. É outro time, mano. Outro time. Caramba, velho. Não, tem que torcer pra eles ganharem, mano. Que eles tão em último. É mesmo, né? Tem que torcer pra eles ganharem, mano. Tem que torcer pra eles matarem o time do Jota aí. Caraca, ele é MF, mano. LMF tá pontuando mais do que o time do Motoka hoje, mano. Caramba. Ô, galera. Dá licença aqui, rapidão. Eu volto já, mano. Dá licença aqui, galera. Eu volto. Ó, gol. Aê, ô. Aê, gui. Aê, gui. Aê, gui. Aê, gui. Se o cara fosse bom de me ir lá embaixo do motoque eu tinha caído Que nem o magão, daí se expulam no aberto que nem o motoque assim Quero ver se expulim e andando Pra tomar um dos caras Se o cara fosse bom de me ir lá embaixo do motoque Nossa, ele vai perder ainda mano, não acredito Olha o que você tá jogando Caralho mano, o cara passou em cima dele e foi trocar a bala mano Depois de ter marcado Galera, é quem vai dar bui aqui galera Amo, tá Eu tô falando mano Ô Bel, a gente tem que dar uma estudada na cauzinha deles, tá ligado Pra começar a fazer essas mesmas crocôs mano Tanto ele quanto o... Ah mano, é porque mano, tá ligado? Os caras não tem cara Os caras todos estão no meio do aberto em algum lugar Pois é, por isso mesmo Nós temos que fazer umas crocôs com os caras mano E ontem, ontem eu conversando com o Pacheco Ele falou, mano Magão, nós não mata vocês porque Nós não mata vocês por causa disso, disse e disse O Pacheco falou Porque ele estuda a nossa rotação todinha pô E tipo assim, isso é bom mano Pra gente aprender A lidar com... Com a diversidade, tá ligado? Eu quero mais é que ele me marque mesmo A gente tá fazendo nem rotação Cada hora a gente tá num lugar diferente Pois é A gente... Eu ainda falei mano Naquela hora que vocês Deram uma demoradazinha pra ruxar nos dois caras ali Eu ainda avisei Mano, joga logo Porque eu já sabia que o Pacheco ia começar a jogar na gente Mano, não só ele Como outros times, mano Nós tá... Eu tô tirando onda com todo mundo Então os caras vão vir pra cima de nós, mano Tá ligado? Não, mas não faz sentido O... É tipo assim O que você falou Ele estuda a nossa carro Mas a gente tá caindo toda vez numa carro diferente Mas é por isso mesmo que eles sabem Magno Nós tá caindo toda vez na área diferente Que é a área azul Não A área azul todo mundo vê onde é Mas aí a gente começou agora A cair na área azul, pô É Não, quando nós caí Quando nós caí em Centosa Ele não vem atrás de nós não, mano Entendeu? Então, mas Tipo assim Agora que a gente tá caindo na área azul Que eles tão vindo atrás Porque antes ele, mano A gente tava... Deixa eu papar Deixa eu papar O que eu falei pra você Tipo Se for jogar pra dar buia Mano, tem que jogar Tranquilo, mano Parar de ruxar e parar a mira, mano É, mano É, pra dar buia tem que ser assim Agora se for jogar Ruxadão louco, mano Pra treinar Aí, mano Tipo É aquilo É... A gente vai... Vai levar a costa Vai perder Tá ligado? Magno, tu falou o que? Eu não consigo escutar E ao mesmo tempo digitar, mano Eu tava farpando pra checo Foi mal Se você... Mano É o seguinte Ou a gente joga pra dar buia Ou a gente joga pra dar ruxadão Dá pra dar buia dando ruxadão Claro, nós fizemos isso agora Com o 20 de skill Pô, primeira, segunda queda Mas o que eu tô falando É que não é certo Porque, tipo A gente sempre vai levar Essas paradas assim Porque, ó É... Por exemplo Se a gente for trocar com o time duelo E... E... Em... Em purgatório O time duelo cai E ski Eles caem lá Mano, se a gente tiver trocando com eles Eles vão saber que a gente tá trocando lá Pro lado de ski Entendeu? Então, assim É... Na hora... O PhilKid pra eles É muito bom, mano Muito bom Porque eles vão saber onde a gente tá Tá ligado? Então, se você... Se jogar pra... Galera, com todo respeito Eu não entendi nada que o Magno falou, mano Aí é melhor Eu vou falar que eu entendi pra não... Entendi, mano Boa Mas eu não entendi nada Eu não entendi nada Então... Pra jogar pra ganhar É uma parada Jogar pra fazer kill é outra Mas aqui Aqui é uma coisa que leva a outra Se o cara pegar segundo lugar Com 20 kills A gente pode pegar primeiro Que não vai tá ganho Tá ligado? A partir do momento que pega kill Tem que conciliar as duas coisas Se a gente passar a semana todinha Dando buia Com 5, 10 kills E os caras passam a semana inteira Dando buia com... Dando segundo lugar Com 20 kills A gente vai perder Caso do detalhe da kill Tipo assim... É... Não, matemática é simples aí, Magno Eu acho que... Não, tá... Eu, na minha opinião Eu, pra mim, tá de boa, mano Pra mim tá de boa A gente morreu com quantas kills? É, eu só tô falando assim 4... 3... 8... 8 kills A gente só poderia ter segurado um pouco mais o bagulho É, escutar O Bel falou que tinha um cara ruxando ele Tá ligado? Mas, Bel, é... Não deu pra ajudar, mano Eu já tava... Assim que o Magno tomou bala Eu já joguei full direita, mano Ainda chamei o Ceará, mano Ainda joguei full direita Só que eu não consegui subir Eu tinha acabado em mim Eu tinha acabado de cair Todos os caras de cima Tava me atirando E ele veio sozinho É... A gente tem que ver As circunstâncias do bagulho, mano Eu tinha acabado de cair Eu morri pro cara passando Cara, obviamente O profissional aí da IEM Me deu um capão Né? O melhor do mundo O melhor do X-Trainer aí O jogador destaque Me deu um capão Pulando pra direita E logo em seguida Vocês ganharam a trocação E eu caí Quando terminei de lutear Cara, pira Pronto Chegou os caras Derrubou logo o Magno de cara Sabe o que a gente tem que fazer? Uma coisa que... Um detalhezinho Que a gente tá errando muito É demorando, Magno A gente tá demorando Mas aí que tá Olha só Tá demorando Mano Em todos os lugares Todos os lugares Presta atenção, Bel Todos os lugares que a gente cair Pega uma, duas armas Um coletezinho Um negocinho E marca Tá ligado? Marca a rotação Marca Qualquer coisa Deixa os caras lutear bem Igual a gente fez em Sentosa Porque, tipo assim É... Pra ele lutear muito na avança A gente tem que lutear muito na avança E o vídeo vai embora já Tá ligado? Exatamente, mano Ainda mais agora Que ele sabe que tem cara Na nossa rotação E o Pacheco ali falou Ele falou o que? O Pacheco Tô fazendo o que eu falei Que ia fazer ontem Ou seja Ele vai caçar, gente Não, acerta Deixa ele... Tem que fazer Tem que fazer o jogo O que ele quiser, mano Outro detalhe, Bel Toda vez que a gente terminar De trocar com o time Eu e você não lute Deixa o Pacheco ali Vamos parar a minha Pra ver, mano Um lado bem Um lado bem Um lado com o outro E eles o time dividem com a gente Pronto Exatamente É essas a organização A gente não vai ficar surpreso Não vai levar surpreso De nenhum lado Porque a gente vai ficar olhando Vai ficar atento É laranjado ali Não sei, acho que sim Porque se for cair aqui Tem que ser com o segundo, mano Do loot Um segundo o loot ali Bora Bora Vou pular aqui Bora, bora, bora Vai cair, Catu? Catu Catu, Catu Joga junto, mano Cal limpa Cal limpa Que nós ganhou trocação Eu vou cair pra lá Vou cair lá na casa verde Da esquerda Beleza Eu vou cair em casa L Vou pegar aquela MP5 E tô indo Mano, aqui Vai rolar Muita briga, mano Atividade Porque vai vir um steam e tudo Pega arma Cola boneco E já era, porra Tô de baobal Gelo Mochila 3 comigo Parrente comigo Tô de baobal Tô de baobal Boa Tô de baobal Bora, comunica Comunica, Bel Boa Mais um aqui Tem um na casa Da madeira do meio Madeira do meio Madeira do meio Bora, Bel Bora jogar Aqui, ele tá aqui, Bel Não, passou direito aqui, Bel Com o Magno Com o Magno Tô indo Tô jogando Tô jogando Tô chegando O marcado Tá ao menos No time Vou jogar Vou jogar Vou jogar Vou jogar Caza ele Caza ele Bora, bora Atrás do Caza ele Não, caza ele Era dois Bora, bora, bora Esquerda, esquerda Ali, o cara Na frente aqui, mano É o último Tô jogando Tô jogando Tô jogando nele Tá correndo Chegou outro time já Chegou outro time Tá trancado aqui o cara Tá trancado aqui o cara Calma, calma Não joga pro lado de lá Tá trancado, Bel Quebra o gelo aqui, Bel Caralho, inacreditável Bora, bora Mano, olha o que esse cara fez, mano Não, pra que esse gelo, cara Não, não tem, mano Se tem cara perto Eu tenho MP5 Thanks O cara do morro Cadê eu? Você sabe? Tem visão? Na pedra, na pedra Na pedra? É um só Ó, tá aí embaixo já Cuidado Mano, vamos jogar morro aqui, ó Da chupeta Rápido É, eu não posso sair Tô com 10 de vida Tá sem kit Tá sem kit O cara vindo comigo aqui Vai subir no teará Vai subir Pula pra cá Pula pra cá, será Pula pra cá Pula aí Ah, não dá O cara pulou Vamos Deu B1, deu B1 Finaliza No meu pé No meu pé Tem um cara comigo Tem um cara comigo aqui Eu tô jogando com você, Magão Jogando com o Magão, o pé Toma das costas Tem um cara comigo só Um tiro Deu um peito nele Não pulou Não sei se que ele pulou Analógico Não pulou não Decoei Matou ele, Magno Não Um tiro Não cai, Magno Cara, não cai Que porra de lixo, Magno Caralho Não tem condição, Magno Tá vendo? Esses caíram Um cara Não entendi do que O cara tava matando Seis dois Não, mas nós salvou, Pão Ele salvou nós Muito rápido O cara cagou ali, Pão O que ele matou? Foi? É M4, Magno M4? M4, Magno O cara matou Eu e o Belo No controle do Totão É, não Verdade Os caras não vão ter coragem De cair pra trocar Vai ficar esperando a gente trocar O carro vai vir Mas a gente tá pra treinar isso, Pão Essa é a ideia Mano, a gente A quebra de calo assim É Então vamos continuar Vamos recuperar A gente tem que O máximo A gente tem que O máximo Mais rápido Matar todo mundo Senão A gente vai morrer Não, mas a gente matou muito rápido Aí O Ceará Chegou O Ceará Pegou Tipo O JK Pulou nele Nós tradou 3x3 3x3 O Ceará morreu Mas a gente levou o J Logo em seguida E depois disso Bagunçou É isso que eu tô falando Tipo assim Depois do 3x3 Porque tava 3x3 Elo Escobar E reiguir Contra eu Bel e Magno E a gente perdeu Não foi? Não foi? Ninguém errou? Eu fui jogar com o Magão Aí levei mano De tiro De todos lados Eu nem vi Nem vi pra que O Bel morreu Mano O Bel não Mano Eu morri pra Escobar Mano Não sei nem da onde Eu morri não Mano Tô esforoso Na casa da L Mas é isso mano O intuito aqui É treinar isso aí Pô Uma hora A gente já jogou Olha Azul Com 3x4 E já saímos vivo Saímos mortos Agora Não adianta Não adianta Ficar reclamando Na próxima Vamos jogar mais junto Atividade mais rápida Porque é pra isso Que a gente tá aqui Pra treinar essa porra aí É bom pra gente Se a gente Mano Tem que ser mais rápido Joga mais rápido Na próxima vez Até então Nós quebrou A gente quebrou A gente quebrou A gente quebrou A gente rapidinho A gente quebrou A gente quebrou A gente rapidinho O time do 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 A gente que ainda saiu vivo Ainda mano Acho que ele nem caiu Caiu 2 1 Separado Ah foi? Ah caiu só o Pacheco Acho que eu deitei ele Finalizou E o outro Acho que é o A caça Tava lá em cima Na pedra E o time do Elo chegou Do voador Nas costas Eu tô Tranquilão mano O placar aqui Tá 111 Pro Elo 102 Pra nós Tá ligado? Mesmo a gente Jogando aqui Pro rush Metendo o louco zeiteteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteateteeteeteeteeteeteeteeteeteeteteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. a lanterninha aí, mano. Vai ter que comer muito arroz e feijão pra poder... Nós tá com o dobro de ponto dele já. Pô, Beto é doido, rapaz. Ai, lasqueira. Ai, nossa. Nossa, deixa eu ver o... A galera aqui tá falando que o Jota ficou bolado agora. Abre tela pra mim, por favor. Abre tela pra mim, por favor, Magão, por favor. Calma aí. Pera aí, pera aí, mano. Calma aí, deixa eu ver a live do Jota aqui. Calma aí, galera. Deixa eu ver a live do Jota aqui. Eu vou reagir a live do Jota hoje. Ah, não tô conseguindo ver a patina. Tô com a bater na granada. Ihhh, velho. Eu acho que o Pacheco foi... Morreu. Nada? Não, morreu não, mano. Caraca, deu o Jota, pô. Vou jogar no... no Blue Steak City pra ver qual é da parada, é, pá. Para que entrou, rei. Olha o Vitinho, se esforçando, pode ser que pra integrar. Magão é sentimental. Como assim, mano? O papo é esse. Calma aí, galera. Eu vou tentar ver aqui o Jota, mano. Eu vou voltar a live dele aqui pra ver aqui na minha live, mano. Derrugou, derrugou, cara, vai. Eu vou voltar a live dele aqui na minha live, né, Juninho? Vamos ver se vai ter gente agora. Não, peraí. Já tá no gatilho aqui, galera, pra ver. Tô aproveitando, rapaz. Nossa. Caraca, vocês caras ainda conseguiu perder, mano? Como, mano? Perdeu, perdeu muito ainda. Meu Deus, qual foi o vacilo aí, Bel? Tu viu? Eu tava até lá na live do Jota. Gente, entregou. Ele derrubou o cara, deixou descer, salvar de lado pra ele. Nossa senhora. Ganhou? Vai. Olha quem tá vivo. Olha quem tá vivo aí, mano. Vai ganhar do... É. Vai morrer de ganhar, viu, filho? Todoraço. Calma aí, rapaziada. Vou relogar o emulador, galera. Deixa eu... Deixa eu telar o Jota aqui, rapidão. Peraí, tô baixando os itens... Equipados. Vou no banheiro. Vai, Bel, você é merecedor. Oh, boy. Agora que eu vou arrebentar a cara... Eu vou estourar a cara deles. Que isso, mano? Galera, vamos ver aí. Vamos reagir aqui. O Jota morrendo pro motoca. Calma aí, mano. Nossa, eu quero ver, mano. Quero ver a fuleiragem. Quero ver a bagaceira, tropa. Calma aí. Ô, ô, será? Tá na sala? Claro, claro, claro. Por quê? Por favor, chama o pai aí. Não, será nessa, não? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o Jota Choro. Calma aí, galera. Vamos ter lá o Jota Choro aqui. Bora, agora, agora, agora. Por causa que ele tira as skins, ô, Adrian. Aí todo mundo tá sem skin pra todo mundo, tá ligado? Calma aí, velho da boba, Serena. Agora é um mito boi doido, rapaz. Eu sou o líder do pack. Ah, o cara quer jogar com a gente, olha, rapaz. Fala, seu... O técnico. Vamos ver aqui, galera. O cara tá na frente, não. Tá mais rápido. Ei, ei. Não, rapaz. É doido, é? É feliz, passava. Já volta aí, galera. Rapidão. Calma aí. Tem mais de cima. Tem, 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 tem. Desce, bebê nele. Ai, bebo em mim, Jota. Vai ter que se trancar, se pá. Ah, mano. Check-se, mano. Parou de clicar. Parou de clicar. Vai tomar no cucho. Ai, motoca, você é o pior do que a gente. Que cara lixo, mano do céu. Caralho, que lixo. Tá vindo de uma mão. Atrás, pode. O que é motoca que é muito lixo. Calado, você que é ruim. Você é horrível, seu merda. Não, não. Vai morrer a ver, vai morrer a ver, tropa. Solta a cara aqui, né? Calma, calma, calma. Ainda não, ainda não. Pera aí. Tá aqui na frente. O cara tá na frente, ó. É, é. Vem pelo pé. Tem subinante. Tem mais de cima. Tem, 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 tem. Desce, bebê nele. Ai, bebo em mim, Jota. Ele tem que se trancar, se pá. Se tranca. Se tranca, burro. Ah, mano. Check-se, mano. Tem que ser. Vai tomar no cucho. Ai, motoca, você é o pior do planeta, irmão. Que cara lixo, mano. Mano do céu. Caralho, filho. Você tá vindo de uma mão, irmão. Vai, 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 vai. Mentira, motoca é o trem-bala. Você que é ruim, Boteco. Horrível. Cansado. Chora mesmo, pô. Ai, pegada de ar da boba serena, mano. Você tá duro. Desse Jota é louco. Caraca, meu irmão. O bagulho é doido aqui, velho. E esse bagulho aqui, né? Ô, Bel. Ô, chutada de balde que o Jota já deu agora no motoca. Quando morreu pra granada dele, mano. Pingou até a avó do motoca, mano. Jota faz tempo que não dá no couro, né, mano? A gente tá naquelas crocanas. Não, eu achei que... Tá, tá. Tá vazado já. Ah, então, pô. Como é que não, rapaz? Rapaz, casou, Magão? Tem menos de um ano de casado, Magão. Ué, Bel. Eu acho que ele tá melhor do que a gente, Magão. Rapaz, olha, com certeza. Principalmente melhor do que eu, mano. Eu acho que a situação dele tá melhor do que a nossa, velho. Sua batalha, seu estilo. Correto, mano. Caraca, por que que minha... Ah, tá. O pior é isso. O pior é que quando eu pergunto assim, né? Falo assim, minha curta. Fala que é todo dia, velho. Ah, é uma brincalhona, né, mano? Aí não tem condição. Não tem condição de brincar, rapaz. Aí é do Ryzen. Ué, tem um bacana aqui comigo, mano. Acho que vai dar melda. Rapaziada, é o seguinte. Já vou adiantar vocês, certo? Se eu pegar uma arma aqui no trailer, o cara morreu. O pior é que... O pior é que você vai ir aqui e pegar uma arma pra me dar merda, tá ligado? É verdade. Ih, tem squad dos dois lados, mano. Ferrou, velho. Vou matar um bacana aí, mano. Não aberto. Calma. Vai os dois lados, hein? Vou matar aqui um. Pode contar os kills aí. Pode contar os kills. Boa. Perdeu um, papei. O cara aqui pelo meio aqui, Jabé, ó. Dei dois caras por um cara ali, ó. Tem um aqui no skipinho, ó. Inimigo à vista. Socorro, socorro. Tá aqui como é que é no skipinho, ó. Um tiro marcado, mano. Um tirinho. Derrubei outro aqui. No meio tem cara. No meio, no meio. Mas aí tá um tiro, Bel. Um tiro. Vem comigo, vem comigo. Mano, tem um cara a área azul aqui só, tá? Vou jogar nele. Eu dei, eu dei. Galera, eu tô jogando a área azul, certo? Tem um dois aí, Magão. Tem mais aqui, Magão. Com a gente. Tem? Tá correndo, tá correndo, Bel. Tá correndo, aham. Não, a gente tem mais três aqui. Eu sou o Ceará. Deixa o Magão lá. Bora, 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 bora. Segura, Ceará. Como é que é? Ceará, tá mutado. Não sei, tá quieto, mano. Tem um cara aqui no... Ali não, gelo ali, ó. Que isso? Que bomba é essa, meu irmão? Não, 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 não. Boa, boa. Boa, boa. Não, caiu. Derrubei um ruim da IEM. É, tem um cara que tá aqui no diabo. Vamos voltar pra ajudar o Magão lá. Rápido, 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 rápido. Pegue o carro aí. Carro de trás do gelo! Filha da mãe, lixo, boteco de melda! Já sabe, tem ruim aí. Só sem moeda, sem moeda. Alguém tem uma moeda? Você tem moeda? Eu tenho, eu também. Obrigado. Caraca, meu irmão. É, pariu. Amiguinha, no... Na casa de praia. Vai querer roxar lá? Vai querer roxar lá os caras? Mano... Mano, vamos jogando pra lá. Vamos jogando pra lá. Calmo, galera. Eu tô sem nada, velho. Calmo. Calmo. Tô de atiradeira. Se tiver um gelo e um capa, já tá bom. Ó, Mag-7 aqui. Aqui na... Como é que fez ele? Tô jogando aí, senhora, então. Mano, porra. Se deram mais balas, ia ser mg. Ai... O gráfico tá gostosinho aqui, mano. Tá no... no Ultra? Não sei, mano, se isso é Ultra, velho. Mas tá... Estava se acostumando muito, né? Por favor, mano. Alguém tem um... Tem uma coronha aí, mano? Empunhadora, no caso? Eu tô... Tô zerado, mano. Só tem uma... Não entendeu que nós tá todo mundo no veneno, né? Caiu o carro. Caiu o crime quinto aqui pra lutar. Pior. Pagar junto do Ceará aqui, então. O Bel hoje tá esprezinado, mano. Tá falando da pomba, não sei o quê. Do quinto, não sei o quê. Mano, o Bel faz tempo que não dá no couro, mano. Por isso que ele tá bolado assim. Todo dia. Bel... Mentira, rapaz! Ai, cara... O Bel é muito engraçado. Eu já falei, mano. Eu já falei que ele é muito brincalhão, mano. Eu acho o Bel super engraçado, mano. Não dá, irmão. Nossa, mano. Profissional do SXO. Ai, Bel. Pra cima da gente, Bel. Pedrão, tô à esquerda. Tô jogando pra aí já. Voltando, tô voltando. Só pegar um kit aqui. Juntou, boneco. Juntou com o Bel. Deixa o Magnum criar a jogada. Bora, bora, bora. Aqui pra cima aqui? Não sei. Mete bala nele. Tô chegando, Bel. Não cai. Tá jogando pro esquerdo, é ele, Bel? Deu bem um deles aqui. Bora, bora jogar. Bora jogar. Bora jogar, será? Tô chegando no Bel. Tô chegando aí, Bel. Tá jogando pra tuas costas. É dois, é dois. Tem tuas costas, Bel. Caralho, mano. Inimigo à vista. Marcado aqui comigo. Bora, será? Gruda. Pula à esquerda, Bel. Sua esquerda. Tem uma nele. Costa, costa, costa. Mano, não, não. Os caras não comem nada. Tá aqui, ó. Ó. Véi, atrás do gelo, mano. Mano, ele é maluco. Nossa. Ai, mano. Porra, véi. 4x2, mano. 4x2, a gente perdeu? 4x2, a gente perdeu, mano. Caraca. Eu tentei um aqui em cima. O cara tá de hack, mano. O cara é cheatadinho, hein, porra. De FFH4. Pô, eu ainda dei um tiro nele, mano. Pô, eu ainda quero pegar de novo. Pior que eu... Olha isso aqui, mano. Olha aí, por favor, mano. Aqui, mano. Para, porra. Olha aqui, ó. Olha a ascensão, mano. Cara, ascensão. Mas eu meninei muito aqui também, mano. Joguei mal. Relaxa, mano. O cara desse jeito aí não sai de diário, mano. De x-treino, mano. Cadê? Deixa eu ver. Vacilei, vacilei, galera. Joguei malzão eu também. Cadê, Bel? Deixa eu ver. Cara, nunca vai tá, mano. Cara, nunca vai jogar campeonato grande, mano. Esse cara sempre vai ficar nesse aqui, porra. É diário de 1x50 e x-treino, mano. Cadê? Cadê, Bel? Deixa eu ver aí. De favor ainda, tá ligado? X-treino de favor, mano. Puxa vida, mano. Caramba. Por isso que é desconhecido, mano. Ninguém conhece. Ninguém nunca nem viu. Vambora. É pisada, galera. Eu não gosto de jogar nesse emulador 5, mano. Um monte de ruizinho. Deram mira. Rapaziada, vou aproveitar pra comer e conversar com vocês. E aí, Diego? Boa noite, mano. Mach10 é melhor que Mach7, porque às vezes a mira não gruda. Mas eu atirei primeiro, mano. Eu tomei capa, muito capa, porque eu atirei primeiro, galera. Eu vacilei. Tô jogando malzinho hoje, mano. Hoje eu tô jogando mal. Tá ligado? Hoje eu tô jogando malzinho, porra. Tô jogando legal não hoje. Tá faltando eu. Esse cara aqui é diferenciado, mano. Quer ver, ó. Esse cara aqui, ó. Vamos telar ele. Ele é o trem-bala disparatinado, mano. O cara joga solo. Jogar 12, velho. Tá maluco? Jota saiu o x-treme, ó. Mentira. Vou tirar a live dele. Sai o x-treme mesmo na história? Pra pro reto ou é o pic-news aí? Quitou mesmo. Ele morreu, o Jota? Jota lá aqui Estelou, morreu Nossa senhora Tá estressado, tá estressado O Jota tá bolado A galera tá se estressando muito no X-treino Tá ligado? Tá rolando muito estresse A toa, tá ligado? A rapaziada tá estressando a toa Sem necessidade Eu parei, sinceramente Não me estresso mais Tranquilaço Papo reto, Olivia E aí, Roberto Fala do Lugrinha Mano, os caras se estressam no X-treino, mano Não faz sentido, tá ligado? Eu tô usando o RAP Eu tô com a... Nossa senhora Só se for mesmo Só se for eu mesmo Só se for eu mesmo, mano Estiveram usando o hacker, mano Aí, galera Eu, o pior do time hoje Usando o hacker Esses caras até de brincadeira com a minha cara Eu tô jogando que nem um boteco, mano Fala aí Esse cara é bravo, mano Mas vai morrer agora, eu acho Granadinha Morreu Nossa Nossa, o cara tá sem gelo Tremeu Olha o cara ruxando sozinho Lá vai ele Partiu, bateu, olha só Na cara do Pacheco Magno Esse bagulho do Andrew Tá ajudando os caras, viu, mano É, véi Vou ter que botar o... Acho que eu vou botar o personagem no Motoka, mano Não entendi Tô com vontade de botar o personagem no Motoka, mano Motoka fica imortal com esses personagens Mostra É, não, da vida não, pô Nossa senhora Motoka acabou É capela não É... Steph Motoka não morre não, mano Tá maluco, pô Eu vou jogar com o mesmo personagem do Motoka, mano Hayato, Moku, Ofra e a Steph, mano Eu vou ser o primeiro Tá ligado? Vou botar o personagem no Motoka Mano, o Motoka ele não morre, mano Papo reto Pode prestar atenção Ele não morre nem ferrando Só morre se o cara der muito na cara dele Aí ele morre, mano A Motoka parece... Funciona pro time todo, mano, ou não? Funciona Só se tiver na bola Só se tiver na bola Eu vou colocar a coruja, parceiro Toma menos dano aí Exatamente Menos dano e não quebra colete nem capa Não quebra colete nem capa Pra granada é bom Pra granada é roubada O cara da Fluxo usa lá o Fluxo, sei lá, o bacana lá Não, não O Fluxo não É um deles, é um deles que usa É um deles que usa, sim Não, só se tá usando agora Ele usou na GRANDES lá Ele usou Ele usou Ele usou Ele usou Ele usou Tá pro reto, Lívia Hack do Neymar, cai, cai É, mano, hoje eu tô com o hack do Neymar Mas tá de boa, mano Se o Motoka der buia aí, lanterninha, mano Deixa ele dar buia, mano Ele tá lanterninha, não tá nada Deixa o Motoka ser feliz, galera Eu tô assando pra ele que ganhe Ô, Mag, você é teimoso, hein, compadre Nossa senhora Ele tá usando, mano Aquele fada lá que o Bell morreu pra ele E depois ele matou os caras Mano, quem é esse time na guarita que eu vou usar? Se for o Jota Não, o Jota morreu já, eu acho Ô, o Jota aqui todos x-treino, mano Tá rolando um boate aí que ele não vai jogar mais, não Sério? Vai voltar pra ranqueada Bora ir aí, ó A galera no chat A galera no chat Acabou de falar Caraca Ó o time da LMF, tá, mano? Esse cara tá bolado aí Vai Ô, Magão Oi Não tem mostrinha clipada, não, né? Qual das? Olha aí, ó Olha aí, você e o Ceará Eu já vi o Jota Olha aí, Magão Você vê? Tá na caruda, mano Mas o cara que matou o Magno foi um tal de Nukenim Não, 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 foi outra coisa Cadê? Aqui, ó Tá vendo? Tô vendo Calma aí, Magno Deixa eu ver o finalzinho aqui, rapidão Para aí, para aí Vai Olha o Akash Mano, errando o Rudy Botecão Eeeh, Motoka Nossa Não acredito que o Motoka errou essa granada Eita, bora Sobe, sobe, sobe Um pouquinho aqui, mano Umazinha Duas Três 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 Seis Nove Coisa linda, rapaz Ô, Magão Olha aí, Magão Calma aí, Magão Calma aí, deixa eu ler aqui Ô, Magão Você passando informação falsa para o seu squad O cara não entrou na partida Porque o emulador dele bugou E eu estava assistindo a live dele E eu vi Cara, qual a diferença vai Qual a diferença vai fazer Ontem, Magão Ele falou, mano Que ele não ia jogar mais, mano Ontem ele falou Eu vi Eu também vi na live dele, mano Que ele falou, mano Mas o O O Hernandes Está dizendo que eu estou passando É, Hernandes Olha aí, Magão Safado Fala, estou olhando, vai Olha aí, Magão Para você ver Pela aí, mano Olha essa loucura, mano Do Magno Isso aí foi meio doido, mano Olha lá Ele fez aquela mesma rotação que eu Aquele dia, tá ligado Aham Olha só Presta atenção Todo mundo lá embaixo trocando tiro Olha aí, mano Errou aqui, ó Ele errou, ele errou Ele era para dar tiro em mim, entendeu Aí ele bugou, acho que o Rudy dele Aí ele morreu Rapaz Que doideira, hein É uma tela na... Que isso, hein E é, menino Desliga a live do Magno aí, mano Esperando O cara lá em cima Não fala nada não, Magão Que isso, mano Bora sair da lanterna aí, então Tá dureiro Quem é Magno Ixi, ué Aí, vai Quem é Trau Aqui, o Vando aqui tá falando também, ó O Jota falou que nunca mais vai jogar x-treino Ele tava jogando Cs ranqueado Aí, falou aqui também, ó Tá vendo Aí, né A gente passa informação Sai daí Vocês nem Esse x-treino Ganha E Quer Perguntar Quem sou eu, pô O cara tá perguntando Quem que é C, Magno Tipo, tirando Pergunta Quem que é ele, mano Bora ganhar Ao menos Uma semana aí, pô Com essa mira toda, pô Meu Deus Quiser Magão Minhas contas pagas Ah, esse cara quer falar de dinheiro com nós não, né, Bel? É possível, mano Não, se esse cara quiser falar de dinheiro Ele vai se arrepender, mano Cara, quer falar Mano, o cara Ah, esqueci, mano De trocar o personagem Fiquei falando com esse merda Esqueci de trocar, mano Mano, vamos caçar esses caras agora, Bel Não, agora não, agora não Acabou, Bel Acabou, Bel Ó o Jota aí, ó Vocês falando Calma, Magno E você, mano Ó, você tá ali defendendo O cara tava perguntando que é Magno É, mano Quem é Magno Ele tá perguntando Ah, é Ele é o cara que tem 20 carões Yt Não, não Não precisa falar não, rapaz Quem é não precisa dizer Ó, aqui, 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 aqui Atividade Bora, bora Atividade A parte de trás A parte de trás Lojinha Domina a lojinha Quem é não precisa falar não, rapaz Quem não é Não se esconde É o bonde Do rinoceronte Fala, 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 viu Quem morre é Deus, Bel Quem morre é Deus Marquei um, atividade, atividade, atividade Não, tava atirando no cara Tem dois caras aí embaixo Mas chegou bem, bota Eu só vi dois Vou pegar barra aqui Eu, 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 eu peguei barra Bora, Ceará, desce, desce, desce Jogando Ceará Não, eu tô com a arma cagada aqui, mano É barra, a gente não é essa aqui Isso aqui é porcaria Ah, tá, isso aí eu acho que pode É a mata pomba, essa porra Eu acho que pode isso aí Não, é mata pomba Isso aqui é Uma cagada, meu irmão Mata pomba, mano Mata, mata pomba Mata, mata, magão Ok, um Mano, daqui de cima não tô vendo ninguém, mano Bora, Lutia Só tem um squad aqui, mano Vamos caçar esses caras logo, rapidinho Barra, a gente tem que não lutar aqui, ó Já tô, já tô de boa, tô de boa Quero dar um de rush Bora, Bill Bora, Bill Tem coronha Preciso de empenhadora, rápido Obrigado Bisão, bisão também, não precisa Cara, liga essa call aí, mano Antes que eu comece a lhe xingar Eu tava mutando, nem vi Por que o cara fica mutando? Ai, mano O senhor tá querendo uma pincelada, meu irmão Ele tá carente, mano Eu acho que ele deve ter levado o chifre Alguma coisa do tipo Você namora, ou você é... Não, não, não Você namora sim O cara veio aqui na live esses dias Falou que era seu namorado Era só um teste, meu Era só um teste Esse cara brinca muito, mano Esse velho, mano Não é possível Arma de rush, rapaziada Alguém? Arma de rush Tô precisando Você vai falar isso quanto a Z Mano, vocês já estão comprando meu gel, mano Ok, ok Vai ter cara subindo ali nas costas ali, tá, mano Vindo ali de casa Ai, falando nisso, Bel Já marca direito aí, Bel Vou comprar meu gelo aqui Vou dropar a moeda aqui na loja Tem quartinho sobrando aí, alguém? E aí, mano Ai, meu Não tô bolado Obrigado 300 reais na loja aí Bora, bora, bora Eu quero, eu quero comprar gelo 300 reais na loja Eu preciso de um chip Pra botar no MK3 Eu tenho, eu tenho Ó, chegou o cara aí, ó Tá peito, mano Tá na lojinha, Magão Dá pra salvar E olha aqui Salvou Valeu Mano, vamos se mexer, mano Esse cara deve tá flanqueando tudo Direita, ô Dá uma olhada direita, Magão Full direita, mano Tá subindo? Não tá? Tomei da direita mesmo lá, ó Lá não abertão Tem cara aqui, ó Inimigo à vista Marquei um Dei capa no outro Dois marcados aí onde eu marquei Dois pra esse lado aí E o time da direita lá Não, o time tava no meio aí, ó Acacis Subindo à esquerda Dois caras Dois caras, três Três caras na esquerda Esquerda aonde? Esquerda, lá no NE60 NE30 Será, joga com ele lá, será Pro esquerda Não, tá esquerda aqui, ó Inimigo à vista Eu vi, eu vi Vai, vai, será Vai, será Será? Vai, será Vai, será Sem um Bora, bora, bora Tem um parouira lá atrás Não, tá vindo Vocês viram onde eu marquei? Três Três caras lá Mano, tem cara direita, mano Para a mira aqui Vamos juntar aqui em cima Vamos jogar aqui pra cima Do muro aqui, mano Joga pra cima do muro aqui, mano Todo mundo Tô olhando full direita Ó, vou marcar um Não marquei Atrás das caixas ali Lá no atrás Tiro aqui Tiro Ele, quebra o gelo Ele vai, vai tentar passar pra salvar ali Tiro Ah, caiu no negativo Mas o cara caiu no negativo Vamos jogar à esquerda, mané Boa, boa, boa Aqui, aqui Joga, roxei ele Aí, mano Já tem outro time Que porra é essa? Ceará, Ceará, Ceará Ceará Ah, mano Ah, eu pensei Tem dois caras me quebrando meu gelo aqui Tô trancado aqui Dois caras quebrando meu gelo Atividade Dois caras me quebrando meu gelo Meu jogo caiu, mano Meu jogo caiu Calma, joga, joga, Ceará, joga Você tá... Ele vai quebrar, pega ele De boa, de boa, de boa, mano De boa, de boa Ah, meu jogo caiu Meu jogo caiu Na hora que eu fui pular Pra ajudar o Magão Meu jogo caiu Morri já? Não, morreu não Morreu não Calma, calma, Magão Fica de boa Fica de boa aí Fica de boa Você tem moeda? Não Meu jogo caiu, pô Meu jogo caiu Mas você não tá no BlueStake 5, não? Não, meu jogo caiu Porque o BlueStake 5 Tá bugando a internet, mano Sempre acontece isso, ó Tem conta de ping E o bagulho tá com 300 Tem que instalar outra versão, mano Dessa... Calma, calma Calma Fica de boa Você é abaixado se o cara nem te ver, mano Mas ele sabe que eu tô aqui Vai quebrar agora É, vai quebrar agora Não, não, não quebrou, não O pior que caiu Morri, morri? Não, tá vivo, tá vivo Tá vivo Mas ele vai te ver agora Vai te ver Morri Viu? Viu Morri? É, bacana lá A I.M. Ai, calica Eu vou jogar um... Um treino aqui Alguma coisa Pra ajeitar a mira Bora jogar um 2x2 Eu crio, mano Eu crio 2x2 Ah, acabou Acabou, né? Acabou, acabou Acabou Ah, então crio um 2x2 aí pra nós, mano Toda vez isso, velho Que merda, mano É por isso que eu não quero jogar Não, instala na memória do 5x2 Não, instala outra versão, bagão Eu falei, mano Quer jogar em azul Esse cara vai querer ficar, mano Igual... Mas tá de boa Amanhã a gente faz outra estratégia Não, mano Mano Eu sou o líder do pack É, é... O camp lá, velho É, é... É porque, mano Nós não vai jogar nenhum jogo fácil não, mano É, pô Tem que botar isso na cabeça, pô É, pô Todo jogo vai ser difícil, pô É por isso que eu quero treinar isso mesmo Bagaceira Amanhã nós treina quebra... Quase que eu solto a estratégia Aí, tá vendo? Oi, deixa eu falar uma coisa pra você É, lembra que eu falei, mano Olha o... Olha o lado direito que eu vou olhar aqui Os caras vão vir E... E vieram mesmo, mano O foda aqui Aquele cara que rushou Era pra ele ter morrido, mano Eu rushei ele sozinho Mas meu jogo caiu Ele morreu por causa que meu jogo caiu Aquele cara, mano Que o Magno marcou É que tem uma cal limpa, mano Tem que ter uma cal limpa A partir do momento que o cara rushou atrás Esquece os caras que coisa Mata o cara que tá sozinho Depois a gente junto Se os caras pular na mira Vai morrer todo mundo, mano A gente tem que ter essa estratégia Tá ligado? É por isso que nós tá treinando Bora, bora Criei Vou criar, na real Eu não vou nem arrumar nada, não Se for, mano Não, não, mano Só bota o dinheiro... As armas com o dinheirinho embaixo E deixa o resto Ah, então vai ter que esperar Vai valer tudo? É, bota valendo tudo, mano Bota Não, vamos sem carapina, mano Vamos tiro na cara E coisa arada Calma aí, galera Vou criar uma sala aqui Pra nós dar uma treinando Ah, é, vocês querem que arruma as coisas, né? Não, nem precisa, Magão Vambora, pô Já fechei a live, mano Eu tô cansado pra porra Doido pra dormir, mano Treinar, mano Treinar que nós não passou em nada Bora, vamo Não, fui dormir 4 horas da manhã Acordei 8, porra Tô morto, cara Calma aí Não, tô de boa Eu vou, vou, vou bagaçar aqui no treino, mano Se o Pacheco for jogar Eu vou jogar Eu quero melhorar minha jogabilidade, mano Cê é louco? Tô jogando aqui nem um boteco Magão tá conseguindo Tá conseguindo acordar cedo pra treinar, não? Não, não Mas eu acordei 2 horas na hora do treino, mano Não, não de boa Tô falando Porque a gente pode Sentar amanhã Se não tiver treino 2 horas Dar uma estudada Ah, tem que ter, mano Nós tem que botar, Magno Nós tem que Nós tem que Como é o nome? Deixa eu só fazer aqui o bagulho Que eu não consigo Calma aí Bota ump Bota Essa carga aí Se eu tirar a babaca Ai, 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 ai Carambola Bota ump Bota ump Bota ump A três, é isso Bota de simulador Ó, a ideia é 45, 41, 80, 55 Peraí, peraí Que é esse? Bota, Bota 45, 41 Bota de lá E, e 80, 55 Vou botar aqui pra Nova Não, bota Bota, bota Deixa aí Vai entrar vocês Não vai dar nem tempo Tá A senha A senha 11 Vai, entra aí rapidão É boa Pronto Vem, vai vir Bora, será? Só chamar Só chamar Pô, 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 pô Pô, pô, pô Eu sou Mio Bora, bora, bora Easy Vamos dar uma treinada E aí, Bianca? A gente vai fazer um XC pra live, né, mano? Pode ser, mano Pode ser Bota o... XC pra live na próxima, bora? Vamos ver se o Ero não quer, mano Jogar, tá ligado? Beleza Bora o que aqui agora? Vai jogar de que aqui? Ump Trezeira Ump e a tiradeira Todo mundo Até o final É gelo full? Ai, eu sou A gente tem carapina, mano Não, carapina aqui não, pô Vem da carapina aí, velho Vamos jogar de ump e... Vamos jogar essa de carapina O gelo é full? Não, não É não É três gelos só Nerdão, não Não, não Ah, não, mano Vamos fazer o seguinte, mano Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um treino aqui É de... Como é o nome? Por exemplo, aqui no meião, mano Eu e o Bell, você e o Ceará aí joga meio E a gente avança um gelo Depois quebra o fight, já Como assim? Como assim? Troca a bagaceira, magão Do jeito que tá, mano Vamos trocar nada Então, beleza Vamos jogar o Call of Duty Rapaziada, daqui a pouco A gente vai 4x6 ou 6x6 Com vocês aí da live, mano Ô, amigão A parede de estar jogando junto com vocês aí E 10 Escuta aqui, Magno Joga o seu jogo Valeu Porque parece que a parede Não tá 2x2 Tá 3x2, velho Tá correndo o bagulho? Dois aqui dentro, Bell O que é o Ceará? Caramba, mano Um gelinho pra não tomar capa Ai, olha lá O safadão já levou um tirinho Já levou capa E aí, gostosão Qual foi a parada, velho? Qual foi a parada que eu vou matar o Ceará? Eu faço errada, mas eu sempre venho de volta Caramba, se o cara morreu Não deve ter morrido, não, né? Você é a razão da minha felicidade Caraca, que gripe Melhoras aí, pai Esse é ousado aqui Por abrir na sensei, mano Que isso, mano Se eu tivesse que a sensei, tá caído Caramba, tinha mesmo já Não sei se contou um capa Dei liberar Contou, contou um Ó, Magnus Você não emociona não, rapaz Dei capa nele também Ó o Belzeira, ó o Belzeira É, o Belzeira É, lasqueira Vou tacar lá uma granada, mano Já tô perdendo a paciência Não, Belzeira, tá em suporte aí, ó Dei capa no magão, mano Dois capas, dois capas Ah, será? Ah, será? Boa, boa, boa Eu dei mole, eu dei mole Ganhei dois capas no magão Ganhei o X-Trend Nós ganhamos o X-Trend no passado, mano Salário desse mês não foi pago, Magão Vou lá no Procoin Que isso, mano Meu irmão dela tá cobrando Faz o Pix aí, Magno Pros caras, mano Obrigado, obrigado, Magno Obrigado Ai, Deus te ouça, Magno Quando ficar bilionário Eu lhe dou uma casa, mano Lá em Dubai Só pra você ficar com a mulher lá E a sua filha Só curtindo, mano Nunca mais pensar em Free Fire Ninguém vai ver o Magno Mais jogando Free Fire, mano Só de vez em quando Eu... E você... Aí, tá vendo, Bel? Você fica tirando a minha atenção, mano Não, você jogou muito Você jogou a parada Bel, pra... Bel, Bel Para de tirar a minha atenção Valeu, irmão Obrigado Não E levar os dois Pix De duzentos Duzentos mil Duzentos mil Ô, Bel Eu não quero jogar, mano Bora, bora, bora Eu queria um 4x4 contra o time do Motoka, mano Sincero Bem sincero mesmo Deixa eu ver se os caras vai Preciso de equipamento Deixa eu ver lá Bora Ei, Motoka Fiz oito mil, mano Bora não, 4x4? É... Porra, minha aula Tem que ver com o meu time Vai eu não, Motoka Eu vou um, mano Mano, meu gelo, mano E... Fiz oito mil, mano Fiz oito mil, mano Fiz oito mil Eu vou tocar Essa aí foi foda Essa aí foi foda Ai, que parou Pegou o vídeo Deu na canal La, 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 la É geral, mano Tem 3x3 ali Todo mundo errando As tinhas Volta, cara Toma aí, já volto Vai no peso Eee, lasqueira sua Caraca, acabou Meu, meu coletino Nossa, imagina O Bell tem 2 capas O Magão nem eu Mentira da boa Serena, mano Ia, rapaz Um tiro, Bell Um tiro comigo Um tiro Ai, não, não, não Mano, jogou os dois Caraca, quebrei o capa do Bell Ai, ai, morri Socorro, Bell Socorro, Bell Tá aqui em cima de mim Nossa, o Bell Deu sorte Que o Magão ajudou, mano Viu Hum, meu seu Deus É um dedo Giamada Pô, será Tô bem Será Me ajuda Pega ele, será Pega ele Será Cê tá vendo Que o Magão tá tenso aqui Cansado Magão também Então Ai, morri Boa, boa Será Boa, boa Boa, mano Boa Quê? O Motoka tá em primeiro, mano Quem é que vai criar essa linha? Nós Mas eu sempre Quero quitar aqui Quero que nós quites Pode chamar Pode chamar Bora, bora Quita aí Quitando Quitamos personagens padrão, hein Padrão? Não, não É, bota valendo tudo, Motoka Tá ligado? Ah, é seis, é seis, é? É, é Menos grana No caso, Motoka É sem carapina, mano Vou tirar a carapina aqui Atira dele Coisarada Vem, vem, será Vem, Magno Vem Mano, o time do El Os caras tão chorando hoje Hoje eles apanharam Viu da gente? Hoje, meu amigo Hoje eles apanharam Quita aí, galera Bora Caraca, o Motoka Saiu da lanterna E foi pro primeiro, mano Que pomba é essa? O Matubuia no final aí, meu irmão Mas depois de uma brigada grande Viu, Magão? Oxe O bagulho ficou doido lá, Motoka Oi, pô Tá ligado? Tu morria direto sozinho reclamando? Todo mês tava do mesmo jeito, porra Aí é doido Já desbarata E eu digo, mano Eu não vou ficar morrendo Igual um palhaço, não, bicho Ou grudão Ou grudou o time todo junto aqui Eu não vou Meu time, vocês vão ficar matando... Ah, vem, Motoka 4, 5, 4, 1 80, 5, 5 4, 5, 4, 1 80, 5, 5 E a senha é 11, vem Agora tem que entrar rápido E chamar os caras aí, mano Não, muda a senha, Magão Não, muda a senha, Magão Muda a senha, ele chama A chama é, muda a senha Porra, um time que todo mundo lá é bom de bala Tipo assim, tá ligado aquela hora que a gente ruxou na escola? Tô ligado Aí vocês derrubaram o Bell, aí os 3 parou, mira Aí eu digo, ah não Aí não dá não Aí eu comecei logo a pegar Comecei logo a xingar todo mundo logo Achou, tô ali o balde já, mano Mas o Bell caiu Ah, caiu mesmo do lado, atrás Foi, mano A gente direto, pô Nas primeiras partidas derrubava 1, 2 Aí eu ruxava sozinho E 3 caras parando o mira Eu ficava puto, meu irmão Nossa, é 3 suportes no time, mano? É, agora deu uma melhorada Chega o time, deu outro ano Calma aí, eu vou pegar uma água ali, mano Chama aí, Motoka Já chamei eles Porque não tô aceitando Deixa eu avisar eles aqui Deixa eu avisar eles Porque tem 100 Tem alguém na live aí ainda, Lu? Não, 100 moita, 100 moita 100 moita, 100 Skyler, né? É, 100 moita, 100 Skyler Tem a extrema também Vamos, Camille, Camille, Camille E o teu personagem lá de segurar o dano Vou dar gol, viu? Pera, pera Pro CR7 não, né? Não sei, CR7 por mim Ah, CR7 é de boa Boa, beleza Então eu vou colocar Posso? Pode Bora Rapaziada, por favor, gente Passa a cal, tá? Vamos, vou fazer Bora Bora, Dayane Tamo junto O nome do Danilo O nome do Danilo Viva Ó O prato aqui Os caras jogam pela esquerda, mano Essa aqui Ih, ah, tá aqui Caraca, já tomei um monte Ir lá no meu colete de capa aqui Jogou esquerda, esquerda Alguém? Esquerda, rapaziada Jogou alguém esquerda? Não vi, vi direita Marquei um direita Pelo menos um jogou direita Jogou, jogou dois ou três Jogou um Direita Dois, dois Esquerda, esquerda comigo Três, mano Três Só tem um aqui direita Tô vendo ele Tá um tiro aqui Vacilei, fui do bocão Um direita aqui com Comeram de dois capa Me finalizou Vai pular em você, velho Vai pular em você Boa, boa Aqui treidou Dois com o Magno Joga pro Magno Joga pra cedo Três com o Magno Três Três, três, três É, mas os caras estavam lá Dá pra ter tentado recuar Não, eu recuo Treitou um, velho Só aqui Vai ter outro Devei um Boa Garagem, outro Vai pular Não pulou Pulou não, pulou esquerda Bó E você Ah, não Pular na porta É que você entrou na frente Não dá pra me passar Boa Boa Não, eu tava Mais três Eu vi que o Magno tava jogando Eu girei rápido Fazido a ele Eu também fui atrás Ele caiu Consegui fazer o três O primeiro que passou Pra você Magno Desceu uma bala Três capa nele Cidadeiro Agora vamos jogar direita Pulo, direita Pulo, rapaziada Passa direita Vou jogar gelo Passou dois Muita bala aí no chão Dois passou aí Dois, dois à esquerda Deve ter ficado dois pra cá Tem um cara aqui, ó Tem um cara aí, ó Dei capa nele Boa, um aqui comigo Inimigo à vista Tô rilando, tô rilando Um costa, mano Caraca, que foi isso, galera? Caraca, o Acacis Nossa, mano Cara, doente, mano Morre Graças também, né? Bala, tiradeira Três capa, o cara não caiu Uma bala, o cara lá de trás É, tiradeira é assim É porque tá de capa Também, né, coisarado Bora, vou jogar direita Joga os três à esquerda Eu jogo direita Eu passo a carro O cara passou Bora, bora, mano Vai ter vaga puxada depois? Mano, tem que ver se os caras vão jogar ainda Tá ligado? Por mim Passou dois no meio Dois meio Dois meio Vai pular nele? Vem, vem, vem Parou, vira Vai pular aqui Caraca Boa Tem um marcado Um marcado na moca aqui Dois comigo Dois comigo Dois também Eu veio aqui Não, não cai Caralho, o cara não cai, mano Peraí, mãe Peraí, mãe Tô rilando Cuidei Acorda, acorda É que vocês É que o ano É que o ano Tomei capa Ah, uma bala Nossa Deu dois peitão Deu dois peitão É Aconteu meu carro Boa Peraí, mãe Peraí Subiu um Binei, mano Ai, caramba O que foi? Boa, boa, boa Boa Não, nada, não Nada, não Eu faço mistakes Mas eu sempre Vamo Ah, agora Que eu vi Que o é verdade cara e e e e caraca como que não tá e e esse zinha tá alta mas não e o 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 oxe claro que dava mano pelo menos deitava um só pra dizer que atrapalhou bora vamos jogar mano dois direitos dois meio direitos tá ligado aquelas em que a gente joga eu vou jogar por trás usando não dois meio direita aí que vai dar bom magão bora 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 tô com bel o 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 hora escola escola você tá mutada cima não quero nem correr mais o risco uma vez é a sua única chance a senha 10 aí rapaziada vem vitinha transmitir que eu tô caindo de nada dá uma segurada aqui então ó minha live tá pegando perdendo o público o cara no chat go minha live tá perdendo público ai meu deus esse cara tá brincadeira mano pelo vamos parar de folgar no sábado mano trabalhar mano o país live de tarde vamos fazer sábado da tarde aí jogando contra seguidores mano abre três horas termina de seis e vai folgar vai tomar uma coisa do lado e aí porque eu fiz aqui caraca mano e aí tá vendo nada mano não acessar bom então vamos chamar ela lá mano vergonha de que pô por cadê cadê é que às vezes às vezes ela não aparece no bagulho mas o problema aí a senhora que central mas Ah cara Mano, na minha live eu acho que só sugere quando eu tiro Tá melhor pulando Vamos pulando Rapaziada, vocês querem que eu continue a live ou fecho, mano? Tem alguém aí ainda acordado? Alô Tá, tá certo, mano Uma toca passando Ela cansou de playboy, quer Aham A notificação aqui A gente trabalha aqui na rede social E aí conforme eu passo o tempo A galera não volta mais pra lá Porque a notificação funciona Eu acho que eu cheguei toda hora, legal Ela fecha e nem sai live Ela fecha e nem sai live Ele relembra só a primeira hora Aham Primeira hora Às vezes no máximo a segunda, tá ligado? É, no máximo a segunda hora, é verdade Duas horas de live, às vezes, que é o Mac Correto, era mesmo Era mesmo porque tinha gente que abria de madrugada Tipo eu mesmo Eu abria de madrugada Aí quando os caras hypados de madrugada fechavam Mano, às 5 horas da manhã Fez livezinha mil pessoas, mil e duzentas Que isso? Eu tô fazendo baleado aqui, meu irmão Tão bacana aqui comigo no SW Cadê ele, já viu? Tá aqui dentro do bagulho aqui Inimigo à vista Galera, na próxima sala eu acho que eu vou nem fazer, mano Pra ver que muita gente vem aqui também Não é nem da live Que eu liberei sem senha Para ver ele Eu queria paciência contigo, mano Boa Boa Ô, Elos, sabe uma arminha boa de rush, mano? Que eu já falei pra tu que é proibida? É a visão, mano É, eu jogo com ela, de vez em quando Mas, mano, minha mecânica tá uma coisa da massa Eu jogo com ela, mano É que ela dá um escapa meio bonito, mano Só que, às vezes, ela apina Às vezes É Não, ela é uma ult, mano Basicamente Se ela pegar Ela derrete o cara, mano Mas se também, se não pegar Fufu Mas a gente deve ser melhor que a MP5, mano Ah, é dureza, mano O Magno deve ter ficado bravo comigo, mano Que foi, ô Pacheco Dureza Ah, tá Caraca, vamos ficar sem pontuação, mano Agora o bagulho ficou doido Mano, não rushar, não rushar, não rushar assim, não E essa parada Sim, sim Tem um cara comigo aqui Na direita aqui, ó A ponte Vai subir a ponte aqui Caraca, mano Só peito Como que derrubou o carro? É a boa, mano Para que aí quebra no carro Onde vai cair, para não virar X observatório, por exemplo Aham E depois pode ir para cima, saco? E a gente não quer onde cai E o cara vem para cima depois Vou mudar isso aqui, mano Vou usar isso aqui para treinar um bagulho de 15Y Que doideira Passando para desejar uma boa noite Valeu, Madarão Gostoso É não, a Thaís vai fazer a boa com o placar É, ela falou aqui que às vezes pega um placar e manda um link Ô, ô, Bel Nossa, o Pacheco farpa no Bel, mano Oxe Ele fica como? Bufando Quem é você, Pacheco, jogou a hoje? Quem é Pacheco, mano? O Teco, eu desconheci, né? Nossa, senhora O Bel, ó E eu, calma, Bel, calma, Bel Aí do nada ele, tô calma, meu irmão Tem o Bel muito exato Oi? Tudo, de tudo, mano Pode ganhar, mano E eu mandando a bandeirão do Bel, perdeu Pode deixar o amor lembrar, mano Ele entra na mente do Bel Tem um cara aqui, ó Tá vendo? Me dar aqui, ó Tá bom? Vem, 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 vem Me dá coronavírus Me dá coronavírus Tá bom, não tem escutado não Eu joguei um droga aí, aleatório aí, mano Pô, confia muito em mim, menino Que eu tô treinando a ciência do 5 aqui na humildade E, Giudiane, boa noite, maravilhosão Cheguei sendo recebido na bala aqui, viu? Não sei da onde Uma tropa, uma tropa, uma tropa, uma tropa, meu mano Ele tem um Olha o cara ali, mano Olha Peguei a esquerda Isso é isso aí, ó No bocão No caso do Godin No caso do Godin Ele vai pegar tirolesa, mano Inacreditável Mata esse cara Penei tudo Peguei, peguei Tomei lá do morrão Da Kabum Dois na antena Três Três caras lá na antena da Kabum Subi direito aqui, então Já Tô vendo Muita bala aí no gelo branco na pedra Eu vou jogar pra você poder vir Pera aí Muita bala nele Meti bala nele aí, mano Tô indo Tô indo Tô indo Jogando O cara tá querendo pegar por trás aqui Vai, joga aí Tem dois em mim Não rushou Três Tava pra tu Quebraram meu gelo Meu jogo travou ela Vou morrer, eu acho Meu jogo crashou Meu jogo crashou Travou Travou tudo Zero FS Eu morri, eu morri Não, eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Caralho, meu jogo fechou, mano Olha só que azar, mano Ai, meu pai do céu, mano Que azar é esse Oi? Eu tô com o emulador 5 Tá me farfando? Nossa Tô valendo é nada O cara tá bolado comigo, cara Oi? Botei tudo desde o bolso, mano Só que a bolha Não, eu tenho um jeito Tô fazendo o outro Se eu acerto dois, eu tô no outro link Eu ia salvar você, hein? Tá sofrido a situação do pai Oi? Do J? Do J? Fechou mais seis vezes Pô, mano A versão que eu tô usando é muito boa Ele botou uma lá, nada a ver Ele já tava até estranhando Mano, vai dar certo Pegar esse arrambão aí, mano A versão que ele botou? É Mano, uma aqui tá boa, velho É tal da 440 MSI, mano Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Eu quero a moeda, mano Rapaziada, eu tô sem bala da Rambão, hein, mano Já põe Os caras que empapou nós, morreu já? Eu não sei se ele morreu, mano Você viu se ele morreu? Ele tá ousado ou... Ele estava salvando o meu gás Sai contigo aí, Escobar Que isso? Ó, galera, a próxima partida Já a sala eu vou abrir de novo, tá, rapaziada? Porque... Cadê eles, Escobar? Deixa eu rendir lá, rapaziada Tem um só, dois Dois euros Caraca, mano Não renderiza pra mim, não Cadê lá, lá, lá Peguei, peguei Lá do 120 também Vai descer eles Tô ligado Vou morrer, eu tô sem gelo Eu morreu, morreu a batida Eu tô com zero bala, mano Agora que eu percebi Já é duas Mano, tem uns caras pro direito aqui, mano Lá na torre, velho Olha isso, não renderiza, não Oxe, aí não tem condição, não Ai, 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 ai Boa, boa, então Ixi, o cara comigo Oi, esses caras aqui me parforam, mano Não, esse aqui baixinho me matou, aí, ó Divisque É, ousado E mais alguém, que eu não lembro Ah, ele vai salvar, mano Tá correndo pro gato Tá correndo, minha bala já Tá correndo, minha bala já Ai, é doido, foi Ai, é doido Tá correndo, velho Tá correndo, velho Tá correndo, meu kill lá Tá lá, ele, ó Eu matei um cara bem lá Só tomou uma martelada Nem me manda, velho Ô, nós tem que se virar nos 30, né, mano Pra criar conteúdo de Free Fire, mano Lá no outro morrão Bala comendo, mano Matei o meu seguidor aqui Que parpa Que parpa Que parpa Que parpa Tá morreu, ó Tem dois Tá sem arma de murcho Cura Não, tô com arma de murcho Muito minhado, magão, da pedra esquerda Que boa Pera esquerda, muito minhado Ai Boa, amigão Acabou na ungeada, mamão Que parma Tá bom, mano Boa, boa, boa vamos comer aqui mano mano olha meu gelo cara que porra é essa tá de boa é o show aí mano aí nesse gelo aí mesmo ela morreu caraca mano mano preciso tomar um banho rapaziada na humilda aguentar triste que bem que meu rexona na banda não pai não é isso 150 Feito 1 Agressivo Caraca, como morreu pro gás Tomou na cara Mano, tem uma Angélica aqui que ela só vem me farpar, mano Na moral, eu vou ter que, mano, te chamar pro sincero, mano Não é possível Vou ter que criar uma sala no mobile aqui, bagaçar essa Angélica Galera, vou recriar a sala Tá levando uma, tá levando uma Aí, mano, não tô valendo nada, Léo Tô falando, Angélica vem, tira a maior onda com a cara do pai, mano Já foi mais respeitado o bagulho, mano Agora, porra, Angélica Zezinha da padaria me farpando Toma aí, Léo, tô relogando, rapidão Tá É isso, Léo O bagulho tá triste pro meu lado Eu tô com essa, pô 590-1061 Não sei, viu Deixa eu ver N32 o nome Não, não, lá no 45 Olha aí, Léo Mano, acho que essa é minha skin Vem, Magão Entrou? Entrei Pode me farpar, mano Não liga não, Angélica Toma aqui pra isso, né Toma aqui pra zoar mesmo, mano Tá ligado? É ou não é, Léo? Claro Oxi Porra, mano O que que o Joga Fácil Quer fazer aqui, mano? Ah, Joga Fácil Vai procurar outra turma, cara Joga Fácil Ele quer todo custo, velho Boteco Hoje a gente jogou ele Joga Fácil Sabe qual foi teu erro, Joga Fácil? Foi querer ficar me tirando pra otário, mano Porra, eu sempre falei pra vocês, mano Por que que vocês querem se aproximar da rapaziada que faz live? Da forma mais negativa Querendo ter lá Querendo, porra, pilantrar Aí vocês acham que a gente vai gostar de vocês? Como, mano? Como que vocês querem que a gente goste de vocês? Aí agora que você podia realmente jogar aqui Eu não confio que você vai jogar aqui, tá ligado? É verdade Papo reto Tu não jogou o x-treino inteiro Daí agora fala que tá em live Pra jogar uma brincadeira Que é com o seguidor, mano Mano Tinha embora Papo reto mesmo, mano Tu se queimou muito comigo, mano Se tu fosse um cara firmezão, pá Que não Não fizesse um monte de merda Porra, tua treta era com o Jota, mano Por que que tu não manteve tua treta só com o Jota? Por que que tu teve que Esquecer o que eu tava na porra do squad, mano? Bora, galera Aí, Elo Pode, pô Oxi, claro Aí refiz a sala que tem aleatório O Zezinho da padaria Eu vou botar aqui Quem me farpar é a boteca, quer ver? O problema do joga-faixa é esse aí, mano Mano, o meu... Minha... Minha senha tá peinando tudo, cara Sua batalha, seu estilo Tá bem baixinho aqui Quase que acabou com a minha vida É, pô Pois é, pô Os caras veem verificados Fica calmo Duraço É, mano Tirei e traz a galera pra lá Queria uma sala, joga a quita Uma sala, joga a quita e cria a outra Vai liberando a senha Aham Quem tava fazendo isso também era o Bach Tá ligado? É, mano Caraca, não tinha pensado com isso não antes, mano Pensei agora O mano fala que veio de lá Amanhã não dá Porque amanhã o Jota vai abrir lá via tarde É aquilo que eu falei, mano Não dá pra meter lá É, mano Amizade que mata esse cara Amizade, pô Aquilo é ranqueada, não No começo do Facebook A gente tinha uma Uma coisa nossa Que os nossos streamers faziam Eu, a Dani, o Zuba, o Jota A gente fazia assim Vamos combinar Cada um faz um horário Tá ligado? E a gente se ajudava Fazendo isso aí Tá ligado? E é assim que todo mundo Cresceu demais, mano Porque não era igual hoje Que tá Eu, o Jota Fundo, o Recal Todo mundo no mesmo horário Antes era tudo separado É, realmente, mano Lembrando agora De duas horas Né? Pois é Tem cara aqui Em cemitério, galera A partir do momento Que ele veio pro nosso horário Mano, f*** eu, velho E quando você Prova o horário É, é, geral E piorou um pouco O conteúdo dele mesmo Tá ligado? E quando você Se ajudar ao mesmo tempo Se ajudar ao mesmo tempo Tá arrapado Tá arrapado Em cima Vai, faixa ele Valeu Tá bom aí, já? Acabou? Matei Matei já, mano Valeu Rapaziada Vocês podem ter lá Tá liberado Tela aí, rapaziada Tá liberado Tela mesmo, mano Quem matar o elo Tá valendo cem, mano Tem... O lagão vai pagar cem reais Pra quem me matar Socorro Tem chinelada No pé da orelha Tem cara aqui, viu? Pigolão já Pegolão, hein? Cês viram? Não Não, aqui Tá morto Isso aqui, mano Tem que quebrar isso aqui Valeu 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 Não, não, não Não, não Atiraram aqui Mas... Ah, tá aqui, ó Foi Derrubou aí? Hã? Foi Foi direto? Foi 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 jogar de lança, mano Ou pior que hoje, mano Na tarde Eu falei duas vezes a proibida Ainda bem que eu não tava em live, mano Só pelo fato de tá jogando com... Com as vezes com os moleque que falam Pega o cara aqui, ó Na esquerda, aí Marcado Cadê? Cadê? O cara tá ali, ô Scobar Na tua esquerda, aí, ó Uma dessas casas de teto verde aí Se não tiver atravessado a rua Ipless, missão acertada Vou ativar um bagulho aí, ó Vou pegar ele Agora vai Tá, compra mais, eu acho O... Nem é ele, ô... Esse cara aí Eu que tava aqui de fazer... Fazer 10 Pô, esse cara quer mesmo fazer amizade, né, mano É Magão valendo 10 no Pix, bora x1 Pô, tô liso, mano Pior que eu não tenho 10 no Pix, bota fé Tô jogando um V4 aqui, mano Não, meu dano Caraca Olha a linha, tá muito rápido Caralho Caralho Tá lagadão, ele Tá lagadão, ele Tá lagadão demais, mano Lagadão, até demais Não, mano, eu peguei a primeira puxada Quando esse cara, ele... Ele me acertou, né Ele pensou já Mano, vou arrebentar o ela Agora sai a clipada Sai nunca Na segunda deu, né Aquela grudada Que nós gosta E aí, Johnny Deixa pra amanhã O... O Elton Eu tô cansadão, meu irmão Porra Tô jogando aqui só pra treinar Ah, é Ah, para, mano Meu irmão Tô gostando da brincadeira Eles Tem um time em todo aqui comigo, tá Se eles colaram esse celeiro Dá pra fazer 4 killzinha Vem, pô, chegou Vamos pegar eles Estamos na casa do Harry Potter já Achei que ele foi comprar os amigos E comprou com ele sem querer, mano Sra senhora Ai, tomei um capão aqui do vatano É, tem um aqui comigo O cara não quer jogar Ué, ele aqui Ele aqui É ele? É ele? É ele É ele, tá Não, não, não tem ele aí, o palhaço Dá pra conhecer esse cara, Escobar Ai Pega aí, peguei Ai, te mataram Eu vou te comprar na loja Pera aí É, teve o código Já vi Já vi Não, é esse aí mesmo Aham Dois malucos lá Valeu Vou ir pra aí Bora Vou jogar no Escobar lá Peraí, tem um aqui Boa Fica aí sem nada, Escobar Tem um, alguém que vai ficar Me marcando Pelo, tem um no 60 Subindo o balão Tem cara aí ainda Pacheco, ô Escobar Nem fui outro loot Pacheco, tá tudo bem Nem fui outro loot Tá tudo lá O cara da frente Acho que também não tá Acho que Ele precisa dar tempo de ir também Pegou meu loot Não Tá gostosinho de jogar isso aqui Tá mesmo Ganha seguidor Porque os cara vai acabar Vindo pra live Tem, tem Tem gelo aí Ou Escobar É isso que eu ia perguntar O elo Não tem um no meu Não, não É o cara da amizade aí Tá vendo Aí tá onde Tá na toda Tá vendo Nada, violenta Tem cara Tem cara com Escobar Eu tô, eu não Mal tô ouvindo Mal tô ouvindo Ele Nossa, mano Eu pulei na mira do cara De novo, mano Pela segunda vez Gostei, mano Tem uns caras bons aí O cara já me deu na cara Duas vezes Esse maluco Não, foi Um foi ele agora E o outro foi o outro Poxa Papo reto Tu viu ali Como eu pulei no cara, mano? De bocal, mano Pureza, tropa Eu pego tanta coisa Do loot automático Que começa a ficar sem bala Tem moeda, elo? Eita, desgrama Tu vai morrer Nesse gás aí, irmão Será que morre? Rapaz Morrer Uma amiga Não vai deixar você salvar barato não Pois é, mano Ele é o cara da amizade ainda Tá tirando fortemente nervoso A cada A que você fala Já sabe já Agora você vai Agora o que é que vai acontecer? Tentei fazer amizade com o squad do Elo E eles recusaram Foi lá e amassei os quatro Pronto Basou Não tem que ter Rapaz É, eu espero de boa Vou beber uma água aqui Tô de boa Vai ser aleatória, né? Tá competitivo o bagulho Porque, pô Nossa, o Bilu jogando Bola daça Ele falou aqui agora A parte dele que eu não entrei Aí matou uma vez E já pensa que tá na Ô, Gaze Deu ruim pra toa, hein, pai Tá, mas deixa eu botar Galera, eu vou ter que fechar a live aqui Mas eu vou continuar jogando Rapaziada, boa noite aí pra todo mundo, mano Eu vou fechar a live Porque meus cachorros tão lá fora Tem que botar eles pra dentro Evelyn foi dormir lá na casa da mãe dela Cara, se cuidem Valeu, valeu, Léo Valeu, valeu, Angélica Valeu, valeu, Izzy Valeu todo mundo que ficou aí até agora Um beijão pra todos vocês, mano Amo vocês Boa noite Fiquem, fiquem bem Se cuidem, tá? Amanhã tamo aí se Deus quiser, mano Amanhã tamo aí, galera A partir de sete horas eu tô aí, tá, galera? Fiquem bem, mano Tamo junto Boa noite pra vocês Tamo junto